Boa tarde, esta é a segunda conferência daquelas três que vos tinha anunciado na primeira, anteriormente a vida, sobre a lei dos Alvarazes, uma parceria do Conselho Distrital. Agora, perdoe-me, eu próprio não estou ainda habituado, uma das alterações de fundo do estatuto foi chamar ao Conselho Distrital de Lisboa, Conselho Regional de Lisboa, agora peço a vossa paciência para esta alteração de nome, sem qualquer espécie de justificação, mas que tem eventualmente por base o facto de o mapa judiciário ter extinto os terceiros judiciais, e, portanto, o legislador achou que faria bem alterar o nome deste vosso Conselho Distrital para Regional de Lisboa. Esta é a terceira conferência de uma parceria do INSI com o Conselho Regional de Lisboa. Sobre esta, sobre as directivas comunitárias da contratação e, designadamente, daquilo que, da sua relevância em matéria de aplicação do Código dos Contratos Públicos, e, nas consequências que terá, eventualmente, a breve prazo, sobre esse mesmo Código em vigor. Como já tiveram a ocasião de verificar, eu tenho do meu lado esquerdo o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto, o Dr. Fernando Silva, e o Dr. Fernando Batista, que é Diretor dos Serviços da Direção Jurídica e da Contratação Pública do Instituto, que nos vão precisamente falar desta temática, que terá consequências a breve prazo sobre o Código da Contratação Pública, e que é, também, e tratarmos aqui estas temáticas, tem a ver com a forma como o Conselho, sabem, que se coloca em matéria de legislação, tentar, de alguma forma, antecipar aquilo que aí vem, e todos nós, no nosso dia a dia, não temos, muitas vezes, tempo de, obviamente, estar a estudar, muitas vezes, nem sequer tempo para desfolhar a legislação que vai saindo, e, portanto, o Conselho procura, de alguma forma, facilitar a vida dos colegas, trazendo quem já tem a matéria estudada, obviamente, com profundidade de conhecimento sobre estes assuntos, para procurar, desde já, antecipar aquilo que podem ser as alterações ao Código de Contratos Públicos. Eu vou passar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto, para, de alusar e dizer-nos aquilo que melhor entender. Obrigado. Muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui, mais uma vez. Desta vez, não para falar sobre construção imobiliária, mas para falar sobre contratação pública, contratos públicos. Bom, e não há uma sem duas, não é apenas o Conselho Distrital de Lisboa que muda de nome, o Instituto da Construção e do Imobiliário, também muda de nome, concretamente com a lei publicada ontem mesmo em Diário da República, procede à reestruturação do Instituto, que passa a designar-se Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção. É certo que essa lei apenas produz efeitos a partir do próximo dia 1 de novembro, mas, de qualquer maneira, vamos, num período transitório, começar a adaptar-nos já à nova imagem, que, aliás, consta dos meus slides. E gostaria de abrir aqui... Acho que é este. Este, este. Muito bem, cá está a nova imagem, mudamos de verde para azul. Aliás, azul que era a cor já do portal base, portal base, que é, como sabem, um dos portais geridos por nós, pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, e agora, INPIC. O INPIC, penso que já tinha referido isto na outra sessão, alguns de vós, certamente, já me ouviram falar nisto, mas esta mudança de designação tem, precisamente, a ver com a área dos contratos públicos, porque, de facto, a designação em si era redutora, apenas englobava as áreas da construção e do imobiliário. Ora, nós, e isso estava em patente na lei, na nossa lei orgânica, cuja leitura aconselha, é o Decreto-Lei 232, 2015, publicado ontem, como digo, e logo no preâmbulo percebe-se, está explicada a razão desta mudança de denominação. Precisamente, faltava-nos no nome a marca dos contratos públicos, a opção foi pela expressão mercados públicos, que, aliás, é uma expressão muito usada quando se fala de contratos públicos, aliás, os franceses usam, precisamente, a expressão marcher public, e, por uma questão fonética, jogava melhor a expressão mercados públicos do que contratos públicos, foi essa a razão pela qual optámos por esta. Portanto, esta é a imagem que vão ver nos próximos tempos, e espero que hoje se vão falar muito nós e bem, porque tudo faremos para, nesta temática da contratação pública, termos um papel muito ativo, algo que nunca, que nunca, não tem sido feito neste país. E a linha, como iremos ver na minha apresentação, espera-se, e isso resulta das próprias diretivas, que haja em cada Estado-membro um organismo público que, de facto, tenha uma função proactiva, dinamizadora, em torno da questão da contratação pública. Nós temos, de facto, um conjunto de entidades em Portugal que já se ocupavam destas matérias, mas sempre numa lógica muito exposed. Portanto, à posteriori, quando falo nas auditorias, nas inspeções gerais, num tribunal de contas, são entidades que atuam sempre numa lógica de fiscalização à posteriori. Ora, falta-nos, de facto, uma atuação ex-ântica. Portanto, é uma entidade que tem uma função pedagógica, informativa, clarificadora, através da emissão de manuais de boas práticas, como, aliás, consta nas nossas novas atribuições. E, portanto, é esse papel que se espera que tenhamos nos próximos tempos. Aliás, esta sessão é um bom exemplo disso. Que está o MPIC a descer ao terreno numa atitude de clarificação, ainda não sobre o CCP em concreto, porque já vou falar nisso, mas começando, sim, pelo enquadramento comunitário que antecede a própria revisão do CCP. A nossa intervenção divide-se em duas partes. Eu farei uma primeira apresentação sobre as novas diretivas. O meu colega Fernando Batista fará, seguidamente, uma apresentação mais concreta sobre as implicações que estas diretivas terão no nosso Código dos Contratos Públicos. Bom, e para começar, o enquadramento é este. Portanto, depois de... Dez anos depois das diretivas de 2004, das diretivas de 2004-17 e 2004-18, temos um novo quadro legal europeu de contratos públicos. Portanto, foram publicadas em 2014 três novas diretivas, todas elas de 28 de março de 2014, uma diretiva, portanto, a 23, a 24 e a 25, sendo que a 23, relativa à adjudicação de contratos de concessão, constitui uma novidade. Uma novidade porquê? Porque dez anos antes, portanto, em 2004, não havia, não foi aprovada uma diretiva sobre concessões. Portanto, isto é, de facto, uma novidade no ordenamento jurídico europeu. As outras duas diretivas correspondem a diretivas que revogam diretivas já existentes. Portanto, a 24 revoga a diretiva de 2004-18 e a 25 revoga a diretiva de 2004-17. Portanto, penso que a maioria de vós, ou quase todos, saberão que estas duas diretivas, uma era conhecida pela diretiva clássica e a outra a diretiva dos setores especiais. Portanto, a diretiva 24, é, no fundo, a diretiva clássica, clássica porque se aplica à generalidade dos contratos públicos. E depois temos uma diretiva específica dos chamados setores especiais, porque se aplica, como aqui podem ler, apenas aos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais. Portanto, aplicam-se a contratos públicos celebrados nestes setores de atividade. Muito bem, as diretivas foram publicadas em março de 2014. Em abril de 2014, começou a contar, a decorrer, o prazo de transposição. O prazo S de transposição, que é de dois anos, termina em abril de 2016. E, portanto, eu faço aqui um sinal de perigo, é que estamos há apenas seis meses do término do prazo de transposição. E faço este alerta, que, aliás, fiz ao Governo em devido tempo. Por quê? Porque não gostaria que se repetisse desta vez aquilo que aconteceu há dez anos atrás, que, do ponto de vista da imagem para Portugal, não foi muito favorável. Por quê? Porque, na altura, também tínhamos dois anos para transpor as diretivas de 2004. Deveriam ter sido transpostas até janeiro de 2006, salvo erro, e, como sabem, o Código dos Contratos Públicos é de 2008. Portanto, transpusemos com dois anos de atraso. Piores que nós, só mesmo a Bélgica, que também penso que não é uma imagem muito favorável para o país que acolhe as instituições europeias. Bom, e, portanto, o nosso Instituto foi, de facto, e é por isso que estamos aqui, é não só por aquilo que resulta agora das novas atribuições, mas porque temos atrás de nós uma história relacionada com esta temática. Já em 2004, tinha sido o nosso Instituto, na altura, salvo erro ainda, IMOPI, designado IMOPI, que fez o acompanhamento da feitura das próprias diretivas em Bruxelas, e agora fomos nós, novamente, que o fizemos. Portanto, nós acompanhámos este pacote de diretivas que foi finalizado em 2014, começou a ser trabalhado por volta de 2011, 2012, e nós acompanhámos, desde essa data, os trabalhos realizados junto do Conselho Europeu. Como sabem, portanto, o processo legislativo europeu começa com a produção de um projeto pela própria comissão, mas depois esse trabalho é posto à disposição do Conselho Europeu, e aí entram os Estados-membros, naturalmente com os peritos nacionais, e foi nessa qualidade que participámos num conjunto de reuniões técnicas, onde, de alguma maneira, ainda tentámos influenciar a redação final. Claro que depois ainda tivemos o processo junto do Parlamento Europeu. Portanto, se tiverem interesse, está publicado o relatório, um extensíssimo relatório, cujo redator foi o deputado Tarabela, conhecido como relatório Tarabela, que, de facto, densifica tudo o que foi a análise a este pacote de diretivas feito pelo Parlamento Europeu. Portanto, temos aqui um resultado final de um trabalho moroso, extenso, complexo, e que resulta, de facto, dos contributos dos vários Estados-membros, sendo que aí, nesse processo, há, naturalmente, Estados-membros mais influentes do que outros, e, infelizmente, posso dizer que é notório para quem participa nestas reuniões, de facto, é visível quais são os Estados-membros com maior capacidade de influência nestas matérias. De qualquer maneira, como irão ver, há aqui um conjunto de normas nas novas diretivas que têm muito a marca de Portugal, como eu irei concretizar, nomeadamente na questão da contratação pública eletrónica. Muito bem, o que é que Portugal fez recentemente em relação às diretivas? Foi criado, em março deste ano, um grupo de trabalho, que eu, aliás, tive a honra de presidir, criado por este despacho, que está publicado em Diário da República, o Despacho 2969-2015, e, portanto, o Governo criou um grupo de trabalho com sete membros, três representantes do Ministério da Economia, três do Ministério das Finanças, e um da Presidência de Conselhos de Ministros, com o objetivo de elaborar o projeto de diploma de transposição das Diretivas Europeias de Contratação Pública. O prazo que nos deram foi muito apertado, até 31 de maio, mas, sendo muito apertado, no dia 25 de junho, o Governo tinha nas mãos uma proposta de decreto-lei de alteração do CCP. Espera-se... Bom, entretanto, o resto do processo é conhecido, entrámos em período pré-eleitoral, depois é eleitoral, estamos nesta fase conhecida de formação de Governo, portanto, espera-se que, assim que o novo Governo tomar posse, coloque em consulta pública a proposta de alteração ao CCP que produzimos, para que, de facto, todos os stakeholders que atuam nesta área tenham conhecimento da proposta e possam contribuir para a sua melhoria. Temos, obviamente, a noção de que o trabalho que foi apresentado carece ainda de um conhecimento público mais alargado para poder, de facto, ser melhorado, até porque há soluções que as diretivas nos apresentam quase de transposição direta, não há muito o que pensar, é transpor ponto final, é quase copiar a norma europeia, mas também deixem que vos diga que também há muitas matérias nas diretivas que não são de transposição fácil, porque carecem de um juízo verdadeiramente interpretativo de qual é o objetivo do legislador europeu e procurar encontrar uma solução no nosso ordenamento que seja aceitável. E aí podemos seguir um de vários caminhos e é precisamente nessa área que nós sugerimos ao Governo que seja feita essa consulta pública alargada. Portanto, eu diria que estamos em tempo de cumprir o prazo de Abril de 2016, desde que a consulta pública seja efetuada até ao final deste ano, para que depois tenhamos tempo de analisar os contributos, espero que sejam mais do que muitos, e possamos ainda apresentar essa proposta em tempo ao Governo para a aprovar até Abril de 2016. Nesse aspecto, deixem-me que vos diga, e depois o colega Fernando Batista concretizará. Não poderemos, obviamente, entrar aqui em grandes pormenores, como é óbvio, porque a proposta ainda é algo confidencial, foi entregue ao Governo, está nas mãos do Governo, de qualquer maneira podemos abrir algumas pistas para algumas matérias do CCP que claramente terão que ser alteradas e é isso que o colega Fernando fará. Também deixem que vos diga que a solução preconizada pelo Governo não foi a de uma substituição pura do atual CCP, era um caminho possível, não, o que foi pedido ao Grupo de Trabalho foi para que fizesse uma alteração ao CCP. Portanto, estamos a falar de um código que ainda tem poucos anos de vida, causou muitos problemas no início, hoje já é mais claro e perceptível o que é que o código representa e portanto também percebo que neste momento estar a fazer um código de raiz seria um pouco complicado. De qualquer maneira deixem que vos diga também que essa vai ser a solução adotada na maior parte dos Estados-membros. Portanto, vão partir para um diploma completamente novo e não para uma mera alteração do regime jurídico existente. Bom, já agora, também não gostaria de fazer uma transposição à inglesa. Os ingleses foram os primeiros a transpor, mas se forem ler o diploma inglês, ele é uma cópia da diretiva ou das diretivas. Portanto, eu penso, os senhores são juristas, eu também sou, os colegas da mesa também são, uma diretiva não é um regulamento. Portanto, o regulamento não precisa de transposição, quer dizer, produtos plenos e eficazes diretamente dos Estados-membros. A diretiva vincula, como sabem, os Estados-membros quanto aos fins, não quanto aos meios. E, portanto, nós devemos fazer um juízo interpretativo, os ingleses não fizeram, limitaram-se a criar um diploma que é uma cópia praticamente na íntegra da diretiva. E eu gostaria de saber como é que eles vão resolver alguns dos problemas que, como digo, as diretivas levantam porque não concretizam exatamente a norma, dão pistas mas não concretizam. Bom, mas vamos em diante. Bom, uma primeira questão que eu gostava de abordar é esta. As diretivas de 2014 pouco acrescentam às diretivas de 2004? Sim ou não? Há aí uma corrente já na doutrina que diz que não, que as diretivas de 2014 são praticamente uma cópia das 2004, pouco evoluem. Ora, não é verdade. Não é verdade, é óbvio que elas são uma continuação, claro que sim, não há aqui uma ruptura drástica, claro que não, mas representam uma grande evolução, sim, representam. Têm aqui aspectos onde há uma grande evolução, portanto, não podemos tratar isto como uma pequena nuance de refrescamento da imagem das diretivas de 2004, não. Basta ler os considerandos das novas diretivas para perceber isso e os considerandos é algo cuja leitura eu aconselho porque ao contrário da nossa tradição muitas vezes não ligarmos aos preâmbulos dos diplomas e muitas vezes os preâmbulos não explicam exatamente a exência do diploma, ora, se lerem estas diretivas e começando pelos considerandos vão perceber que os considerandos são muitos e com muito conteúdo, portanto, lendo os... digo mais, digo inclusive que há normas do articulado que não se entendem mas se formos ler o respectivo considerando percebemos o que é que o legislador europeu concretamente quis dizer portanto, eles são de facto um elemento de interpretação e de análise jurídica muito importante e por aí percebe-se de facto que a Comissão Europeia quis evoluir a face às diretivas de 2004 nesta lista depois podemos deixar as apresentações mas nesta lista de facto consta alguns exemplos das novidades portanto, desde logo uma nova diretiva concessões depois um novo procedimento contratual a parceria para a inovação novas regras sobre conflitos de interesses a contratação eletrónica isto é um saldo tremendo passamos de uma possibilidade em 2004 para uma imposição em 2014 as iniciativas conjuntas de aquisições ocasionais os contratos envolvendo entidades adjudicantes de vários Estados-membros a formalização de algo que já fazíamos mas que não tinha uma configuração legal e passa a ter que é a consulta preliminar ao mercado antes de lançar um procedimento há aqui uma formalização de uma consulta informal que toda a gente faz ao mercado até para poder produzir um bom caderno de encargos os rótulos ecológicos a disponibilidade eletrónica dos documentos de concurso novos motivos de exclusão um documento europeu único de contratação pública que numa primeira fase das diretivas se pensou em chamar de passaporte europeu para a contratação pública mas depois teve esta designação que no fundo é uma declaração é uma declaração sobre compromisso de honra como nós já temos mas tem um caráter eletrónico e passa a ser num formato estándar europeu portanto é um modelo definido pela União Europeia que aliás o meu colega Fernando irá explicar isto em pormenor temos um critério de adjudicação completamente diferente como nós víamos até aqui assente numa análise custo de ciclo de vida e não já numa análise de custo imediato custo de aquisição por iduro sem ter em conta a análise do ciclo de vida do produto do bem adquirido quanto é que isso custa no final do dia no final do ciclo de vida do produto quanto é que ele nos custou efetivamente e se ficou mais barato ou mais caro do que aquele que até tinha um preço de aquisição mais acessível temos novas regras sobre modificação dos contratos algo que não encontrávamos nas diretivas de 2004 com este grau de concretização temos um novo regime simplificado para a contratação de serviços sociais de saúde e afins e um novo título um novo título muito importante sobre a governação dos contratos públicos portanto como veem de facto há grandes novidades bom em relação ainda ao papel do INSI agora em pique nesta nesta sua função pedagógica logo que as diretivas foram aprovadas pouco tempo depois em julho de 2014 divulgamos no portal base um guia sobre estas novas diretivas onde poderão numa primeira leitura para perceber o que elas trazem de novo aconselho a leitura deste guia que está publicado que não é uma inovação nossa portanto não fomos nós que o criámos pura e simples o que nós fizemos foi pegar num conjunto de fichas técnicas elaboradas pela Comissão Europeia em língua inglesa e portanto fichas avulsas que nós fizemos foi compilá-las num único documento a que chamámos guia e procedemos à sua tradução e portanto esse documento está disponível no portal base bom a minha apresentação vai orientar-se nesta perspectiva isto é quais são os grandes objetivos das diretivas de 2014 eu organizei esta minha apresentação em nove grandes objetivos que por sua vez depois irei concretizar cada um deles com exemplos concretos portanto vou enunciar alguns exemplos de como estes objetivos serão alcançados com estas novas diretivas portanto os grandes objetivos das diretivas são estes simplificar e flexibilizar os procedimentos de contratação dois a utilização dos meios eletrónicos na contratação pública passa a ser obrigatória em todos os Estados membros três facilitar a participação das PME em contratos públicos quarto a contratação pública não é um fim a si mesmo a contratação a contratação pública é um meio para atingir outros fins designadamente para atingir outras políticas nomeadamente políticas sociais políticas ambientais e políticas de inovação e por isso são criados um conjunto de instrumentos nas novas diretivas para que os Estados membros utilizem a contratação pública não apenas como um objetivo puro e simples adquirir um bem um serviço ou uma obra mas sim que o façam também tendo em conta políticas de natureza social ambiental e de inovação quinto objetivo aumentar a segurança jurídica na aplicação da lei e por isso estas diretivas trazem muito a marca da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia portanto muitos dos acórdãos estão aqui refletidos em normas das diretivas sexto incentivar a inovação associada aos contratos públicos sétimo aumentar a transparência e combater a corrupção e os conflitos de interesses associados aos contratos públicos oito regular melhor as concessões e por isso pela primeira vez temos uma diretiva concessões e finalmente melhorar a governação dos contratos públicos bom entrando agora na concretização de cada um destes objetivos pegando no primeiro o primeiro objetivo como vos disse é simplificar e flexibilizar os procedimentos de contratação bom isto porquê porque a Comissão Europeia tem a noção de que é possível fazer boas compras públicas boa contratação pública atendendo aos princípios da concorrência da celeridade de tudo mais simplificando e flexibilizando e flexibilizando os procedimentos portanto é notório que há procedimentos o procedimento concursal pode ser simplificado para ser mais facilitador portanto havia aqui regras muito rígidas até prazos prazos de decisão muito extensos portanto nestas diretivas encontramos desde logo prazos de apresentação de propostas e candidaturas mais curtos e portanto é claro que as diretivas não se esqueçam que se aplicam do CUR aos procedimentos acima dos limiares comunitários e portanto os prazos que lá encontramos são precisamente para esse tipo de procedimentos de qualquer maneira e esses são encurtados de qualquer maneira fica aqui uma indicação clara para cada Estado Membro também reduzir fazer um esforço de redução dos prazos mínimos para os procedimentos de contratação de âmbito meramente nacional claro que estamos a falar sempre em prazos mínimos depois é na concretização que cada entidade pública cada dono de obra cada entidade adjudicante deve definir os prazos de apresentação de propostas que sejam corretos em função da dimensão do procedimento da complexidade do procedimento como é óbvio há claramente um estímulo à utilização de procedimentos de negociação e do diálogo concorrencial isto parece estranho porque isto já representa uma evolução no pensamento do legislador europeu em 2004 havia uma grande desconfiança com os procedimentos negociais porque se entendia que não isto não pode haver negociação isto tem que ser quase automático portanto a entidade pública apresenta as regras de jogo está aqui o programa de concurso está aqui o caderno de encargos recebe a proposta as propostas compara as propostas e a desdica bom há aqui uma evolução no sentido de praticamente em todos os procedimentos deve ser estimulada a possibilidade de haver uma fase de negociação porquê? porque perceberam finalmente que a fase de negociação pode ser feita sem pôr em causa os princípios da transparência da igualdade de tratamento entre operadores mas de facto essa negociação muitas vezes resolve problemas porque permite de facto haver uma aproximação entre aquilo que eu quero comprar e aquilo que os operadores de facto pretendem fornecer muitas vezes quando ficamos no plano meramente formal não é fácil fazer essa aproximação e muitas vezes sou levado a comprar algo que não é exatamente aquilo que pretendo mas porque foram aquelas as características que eu registrei nos momentos do concurso ficam amarrado a elas portanto o procedimento de negociação é aqui estimulado e é estimulado um outro que em Portugal não teve praticamente utilização que se chama diálogo concorrencial o diálogo concorrencial é simplificado e portanto espera-se na sua tramitação e espera-se de facto possa ter uma maior utilização em Portugal depois como vos disse temos novas regras no artigo 39 da diretiva eu quando falo aqui nestes artigos estou a falar sempre na diretiva clássica na diretiva 24 porque as outras diretivas são em termos de arrumação das matérias são quase uma cópia com ligeiras adaptações do articulado da diretiva clássica portanto a nossa referência é precisamente a diretiva clássica porque é a mais importante é aquela que tem uma aplicação mais transversal há aqui uma outra questão muito importante que é a possibilidade de exclusão de concorrentes que tenham apresentado ciências significativas e persistentes durante a execução de anteriores contratos públicos o meu colega irá concretizar melhor este aspecto mas deixem já que vos diga que este é dos aspectos mais complicados e difíceis de transpor isto é algo que me parece muito importante algo que no domínio da contratação privada já se faz há muitos anos quer dizer nenhum nenhum grande comprador privado aceita comprar alguém que em anteriores contratos se portou mal teve uma performance contratual má isto é assim é a vida portanto se lhe dei hipótese se não correu bem se incumpriu o contrato se cumpriu de forma defeituosa eu não vou convidar aquela empresa ora bem o Estado até aqui estava impossibilitado de utilizar este mecanismo lá está mais uma vez com a questão do tratamento todos têm que ser tratados de forma igual todos têm que ter livre acesso aos concursos e aos contratos e portanto num concurso público eu tenho que aceitar a proposta de um operador económico ainda que seja público e notório e conhecido que esse operador económico sistematicamente não cumpre os contratos públicos que se celebra com entidades públicas e por isso a Comissão Europeia criou esta nova ferramenta que é as entidades públicas passam a ter a possibilidade de excluir empresas concorrentes caso em anteriores contratos públicos tenham apresentado deficiências significativas e persistentes esta norma é de muito difícil transposição e o exemplo que eu há pouco dava dos ingleses posso pegar neste os ingleses traduziram para o seu ordenamento exatamente a norma tal e qual ela está escrita na diretiva isto é incorreto porque esta é uma norma que carece de uma transposição concreta e pormenorizada isto não pode ser transposto para o nosso ordenamento deixando no livre arbítrio de cada entidade pública excluir ou não excluir porque sim porque lhe apetece o que são isto deficiências significativas e persistentes e portanto podíamos entrar aqui num jogo muito perigoso e mais o legislador europeu quando diz em anteriores contratos públicos não diz apenas perante aquela entidade pública compradora diz perante aquela ou perante quaisquer outras e portanto como é que nós sabemos temos que criar aqui um instrumento objetivo de identificação de situações que podem dar lugar à exclusão ou que devem dar lugar à exclusão e que essas situações sejam do conhecimento público nomeadamente através de uma ferramenta que Portugal tem e que a maior parte dos Estados-membros ainda não tem que é o portal dos contratos públicos que pode servir para muitas coisas também pode servir para este efeito o meu colega poderá explicar depois melhor este aspecto temos também em termos de simplificação a criação do documento europeu único de contratação pública que substitui a apresentação de documentos probatórios isto é uma simplificação ao nível europeu para nós não é porque eu há pouco disso que estas diretivas trazem muito da marca nacional a contratação eletrónica é a mais importante esta é outra marca em que claramente nós já estávamos mais avançados que a maioria dos Estados-membros é que na maioria dos Estados-membros continua-se a pedir a cada um dos concorrentes em sede de concurso que apresente uma bateria de documentos nós deixamos de fazer isso como sabem em 2008 porque em 2008 numa lógica de simplificação os concorrentes apenas têm que apresentar uma ateleração sobre compromisso de honra dizendo que são possuidores de todas as capacidades idoneidade capacidade técnica capacidade económico financeira para poderem concorrer e portanto só o que vence o concurso é que tem que de facto fazer prova desses documentos ora esse modelo que nós já tínhamos é agora alargado a toda a Europa sendo que passa a existir como disse há pouco um documento único que o meu colega Fernando irá inclusive eu penso eventualmente mostrar esse documento que está ainda em fase de projeto nós estamos a participar numa equipa técnica que está a fechar este documento portanto ele está a ser trabalhado por todos os Estados membros e portanto estamos muito próximos de ter um documento europeu único concluído que aliás depois ficará disponível em suporte eletrónico e nomeadamente via portal base penso eu e temos finalmente um regime simplificado para a dedicação de serviços de saúde serviços sociais e culturais segundo grande objetivo a utilização de meios eletrónicos cá está outro objetivo onde Portugal está tranquilo e deixem que vos diga o seguinte Portugal está tranquilo mas a maior parte dos Estados membros não está nós participamos como disse há pouco nas reuniões de peritos que deram origem a estas diretivas e este foi um dos aspectos onde Portugal se bateu para que o prazo de transposição nesta matéria fosse menor reparem o que está ali a contratação eletrónica passa a ser obrigatória em todos os Estados membros até a submissão das propostas incluindo a publicação dos anúncios a disponibilização dos documentos de procedimento e a submissão das propostas como nós já hoje fazemos passará a ser obrigatória para todos os Estados membros apenas a partir de 18 de outubro de 2018 ou seja o período de transposição termina em abril de 2016 isto é em termos jurídicos a nova lei nacional em cada Estado membro tem que estar aprovada até abril de 2016 sou pena de multas pesadíssimas os Estados membros que se atrasarem incorrem em multas pesadíssimas qualquer maneira a contratação eletrónica apenas será plenamente obrigatória em todos os Estados membros em outubro de 2018 claro que cada Estado membro pode no seu diploma nacional instituir um prazo menor não acredito porque Portugal muitas vezes não é um bom exemplo para muitas matérias mas neste somos claramente um exemplo Portugal está a liderar o processo da contratação pública eletrónica o nosso modelo é neste momento apontado como um modelo de boas práticas e exemplo a seguir pela Comissão Europeia e pelo Banco Mundial ainda há duas semanas salvei recebemos uma comitiva do Bangladesh estamos a falar a um país de algores na Ásia que nos visitou a pedido por proposta do Banco Mundial para irem ver como é que Portugal faz em matéria de contratação pública eletrónica e portanto eu diria que se as novas diretivas apontaram no sentido da contratação eletrónica obrigatória para todos os Estados Membros é muito graças ao modelo português posso também aí dizer que a oposição foi grande muitos dos Estados Membros não queriam esta contratação eletrónica como obrigatória nós batemos por ela dizendo bom se nós em 2008 conseguimos implementar a contratação eletrónica obrigatória eu não percebo porque é que os outros não conseguirão fazer sendo que nós fomos pioneiros portanto nós tivemos que inventar um modelo os outros Estados Membros não precisam de inventar basta copiar não têm necessariamente que copiar podem criar um outro modelo e aqui só um parêntese quando se fala em contratação eletrónica obrigatória há vários modelos possíveis a diretiva não diz qual o modelo que os Estados Membros devem seguir e os modelos possíveis são ou temos um modelo de uma única plataforma pública onde decorre toda a contratação eletrónica de um determinado Estado Membro é um modelo adotado em alguns países nomeadamente no leste europeu podíamos ter optado por esse caminho em 2008 não o fizemos na altura em 2008 preferimos em verdade por um modelo privado de plataformas eletrónicas que a meu ver é o correto muitos de vós certamente têm lidado com a problemática das plataformas eletrónicas com problemas que têm acontecido ao nível das plataformas eletrónicas bom mas esses problemas não tinham a ver em regra com questões de âmbito tecnológico tinham a ver com uma outra coisa tinham a ver com o funcionamento do mercado regras de funcionamento do mercado porquê? pela inexistência de um regulador das plataformas portanto o que acontece é que as plataformas eletrónicas e hoje existem seis no mercado penso que as conhecerão através do portal base estão lá todas identificadas o que é certo é que as plataformas pela inexistência de um regulador começaram a criar serviços com preços injustos elevadíssimos um processo que eu chamei quase de captura dos operadores económicos portanto no fundo o operador económico era obrigado a utilizar aquela plataforma para poder assumeter a sua proposta bom e depois ficava completamente aprisioneiro ou aprisionado tendo que pagar muitas vezes preços injustificáveis daí que nós incitámos um processo de produção de um diploma que se traduziu neste diploma que está aqui na lei 96 2015 de 17 de agosto nova lei de regulação das plataformas eletrónicas de contratação pública esta lei vem-nos resolver um problema tremendo que tínhamos aí que era precisamente o facto destas plataformas atuarem livremente no mercado cobrando os preços que bem entendiam portanto com esta lei isso vai acabar a partir de agora nós seremos esta lei entra em vigor na próxima semana 17 de outubro e portanto a partir da próxima semana as empresas se quiserem plataformas são obrigadas a um processo de licenciamento junto de nós e um processo de credenciação junto do Gabinete Nacional de Segurança para as questões de âmbito tecnológico e de segurança e a partir daí ficam sujeitas a um regime regulatório que inclusive está sujeito a auditorias a poder de auditoria e de sancionamento e portanto eu diria que com esta lei muito importante aprovada na Assembleia da República nós ficamos com o modelo de contratação eletrónica a meu ver ímpar como digo na União Europeia é um modelo que como disse foi o modelo adotado em Portugal modelo privado de gestão de plataformas mas que sujeita a regulação pública outros Estados-membros poderão adotar um modelo da única plataforma pública eu sou e demonstrei isso na altura em tempo sempre fui contra a plataforma única pública porque o Estado tem mais que fazer e isto não é fácil gerir procedimentos de contratação pública que ocorrem no país inteiro muitas centenas se não milhares procedimentos a decorrer em simultâneo em todo o país é algo complexo de gerir e portanto as plataformas privadas fazem-no bem e fazem-no com uma coisa que o Estado não tem fazem-no em concorrência e a concorrência entre elas estimula a criatividade estimula a inovação estimula melhores preços e há aqui um aspecto muito importante que eu não referi é que esta lei das plataformas traz algo que se chama interoperabilidade entre plataformas portanto uma das principais críticas que nós recebíamos é o facto de um operador económico ter que se registrar em todas as plataformas porque ora hoje submete uma proposta na plataforma A amanhã quer concorrer a um concurso que está a decorrer na plataforma B tem que se registrar e submeter a proposta na plataforma B na C por aí afora hoje são 6 amanhã podiam ser 10, 16, 20 ora isto 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 não funcionava isto assim não funcionava e portanto tivemos que criar um mecanismo que está neste momento a ser trabalhado tecnicamente trabalhado um mecanismo de interoperabilidade que vai permitir o que? da mesma forma que até agora uma entidade pública escolhia a plataforma eletrónica com a qual pretende trabalhar a partir de agora quando o mecanismo de interoperabilidade estiver completamente criado cada operador económico vai poder escolher uma única plataforma para poder submeter as suas propostas e é lá que vai ter acesso a todos os concursos que estão a decorrer e é através dessa plataforma que submete a sua proposta e a sua proposta vai chegar através da interoperabilidade à plataforma onde o concurso está a decorrer isto não é nada de tremendamente difícil de fazer isto é algo muito semelhante ao que os senhores já fazem quando se deslocam a um outro país e em roaming utilizam o vosso telemóvel sem ter que primeiro registar-se no operador local e poder usar a rede local portanto há aqui uma interoperabilidade entre os operadores de telecomunicações que faz com que sem qualquer problema essa utilização seja feita portanto este é um mecanismo que estamos a utilizar eu perdi aqui algum tempo porque como disse devemos perder algum tempo também com aquilo onde somos bons e onde somos exemplo e nesta matéria como digo não estamos nada envergonhados antes pelo contrário bom terceiro grande objetivo das diretivas facilitar a participação das PMEs aos contratos públicos esta é outra matéria onde há grandes mudanças porquê? porque nós tínhamos uma contratação pública muito arrumada da seguinte forma pequenos procedimentos são para pequenas empresas grandes contratos são para grandes empresas ora isto com estas novas diretivas isto acaba porquê? porque o tecido empresarial a nível europeu tal como é em Portugal é na sua grande maioria constituído por PMEs e em Portugal eu diria mais por microempresas e portanto há que facilitar que essas pequenas e médias empresas tenham acesso a grandes contratos públicos porque isso é bom para todos é bom para os próprios operadores económicos e é bom para as entidades públicas compradoras porque não ficam tão aprisionadas aos grandes operadores económicos e por isso há aqui uma novidade muito importante que tem a ver com a divisão em lotes isto é a partir de agora a regra é invertida portanto em vez de ser uma faculdade passa a ser a regra portanto a divisão de um grande contrato em lotes deve ser a regra para que? para que vários operadores económicos de pequena e média dimensão possam concorrer apenas a um ou dois lotes isto é um pequeno operador não consegue apresentar proposta num grande concurso público não tem capacidade para responder a esse desafio mas já tem capacidade por exemplo se dividirmos um grande contrato público por exemplo aquisição de equipamento informático para um determinado instituto público para todo o país que representa a aquisição de 5 mil equipamentos uma pequena e média empresa não tem capacidade mas se dividirmos este contrato por regiões ou por tipo de equipamentos servidores de um lado portáteis do outro etc criamos lotes dentro do mesmo concurso portanto o concurso é o mesmo o que está é dividido em lotes e portanto eu pequeno operador posso dizer apenas quero apresentar proposta para o lote 1 para o lote 2 quer que seja e portanto isto é uma regra que vai de facto mudar a forma como nós vemos a contratação pública e a participação das pequenas e médias empresas e isto não é apenas uma mera enunciação de um princípio a Comissão Europeia prevê na diretiva que de 2 em 2 anos cada Estado Membro elabora um relatório e envia para a Comissão Europeia dizendo qual a taxa de contratos públicos que são ganhos por PMEs portanto nós vamos ter que dar essa informação para a Comissão perceber se isso está a acontecer em que país está ou não está bom mais uma vez deixem que vos diga que Portugal está completamente tranquilo nessa matéria porquê? porque tem criadas as ferramentas de monitorização que a maior parte dos Estados Membros não tem que se chama Portal Base o Portal Base precisamente que nasce com a contratação eletrónica já hoje nos possibilita e nós fizemos isso ainda recentemente no último relatório anual da contratação pública nós já conseguimos ver qual a taxa de contratos que são adjudicados a pequenas e médias empresas portanto nós temos essa listagem dos fornecedores do Estado sabemos que contratos eles têm ganho sabemos em função da caracterização que existe do que é uma micro ou uma pequena ou uma média ou uma grande empresa portanto conseguimos hoje responder a esta solicitação da Comissão Europeia depois outra norma que é introduzida para facilitar a participação deste PME é esta de o volume de negócios que as entidades públicas exigem nos documentos de concurso para a participação em procedimentos no máximo tem que estar limitada ao dobro do valor estimado do contrato como sabem o nosso atual código não responde a isto o nosso código tem lá uma norma que até remete para um anexo que diz que em determinados contratos é possível exigir um volume de negócios 10 vezes mais o valor estimado do contrato isto pode ser visto como uma regra de limitação da concorrência eu se quero afastar operadores económicos mais pequenos digo que só podem apresentar proposta de empresas que tenham capacidade económica ou financeira com o cujo volume de negócios seja 10 vezes mais do que o valor do contrato que estou a pôr em cima da mesa ora isso acaba portanto com esta regra eu não posso exigir mais do que o dobro do valor estimado do contrato uma outra regra que está aqui também na diretiva é esta do artigo 71 nº 3 da diretiva clássica que se chama pagamento direto ao subcontratante não é nenhuma inovação para nós muitos de vós lembram-se que o regime jurídico das empreitadas anterior ao CCP o decreto de lei 59 99 já continha uma norma que erradamente se chamava direito de retenção e que na prática era algo idêntico a isto que é a possibilidade da entidade pública pagar diretamente a um subcontratante a um subempreiteiro quando ele faça a prova de que ainda não recebeu aquilo que tem a receber do empreiteiro ou do adjudicatário portanto no fundo cá está mais uma norma pensando nas PME's o que é que acontece muitas vezes a entidade pública paga mensal irregularmente ao adjudicatário mas depois o adjudicatário não paga em tempo a panóplia de subcontratantes que nomeadamente nas empreitadas existem em obra ora isto pode ser altamente problemático para um subempreiteiro muitas vezes há subempreiteiros a trabalhar praticamente apenas para um determinado empreiteiro portanto se esse empreiteiro não lhe paga em devido tempo isso pode ser a falência a insolvência de um pequeno subempreiteiro portanto esta norma vem dizer a partir de agora se o subempreiteiro demonstrar que já devia ter recebido e não recebeu do empreiteiro o dono de obra a entidade pública pode pagar diretamente o valor ao subempreiteiro bom quarto objetivo utilizar estrategicamente a contratação pública para atingir outros objetivos nomeadamente natureza social ou ambiental tem aqui um conjunto de normas que ilustram isto a possibilidade de exigir rótulos ecológicos quando estou a comprar um bem digo não este bem tem que ser ambientalmente amigo e portanto tem que ter um rótulo ecológico ou tem que ter uma uma eficiência energética de X também já vos falei no critério da desdicação da proposta economicamente mais vantajosa considerando o ciclo de vida do produto o meu colega Fernando pode falar um bocadinho mais sobre isto a possibilidade de afastamento do fator preço mais baixo isto é uma novidade até aqui nas diretivas e no nosso ordenamento encontrávamos os dois critérios quase lado a lado ou a proposta economicamente mais vantajosa ou mais baixo preço fica aqui uma clara indicação de que comprar ao mais baixo preço é muitas das situações significa comprar mal bom e em tempos de crise isso acontece muito aliás em tempo de crise Portugal viveu nos últimos tempos uma situação complexa de concorrência desenfriada e muitas vezes de apresentação não de preços baixos mas de preços anormalmente baixos e como sabem os preços anormalmente baixos na maioria das vezes resultam em cumprimento defeituoso do contrato ou em cumprimento nós temos esses números é que nós desde que a crise começou sempre que uma entidade adjudicatária desde que um co-contratante já estamos na fase de execução do contrato abandona o contrato ou incumpre o contrato a entidade pública tem que nos notificar desse facto e de facto assistimos nos últimos anos a um aumento muito grande de notificações desse tipo o que demonstra que estamos em presença de empresas que concorreram com preços extremamente baixos no limite do anormalmente baixo mas depois não conseguem de facto cumprir o contrato e de facto daí que cuidado preço mais baixo nem sempre significa comprar bem finalmente há um incentivo à integração social a políticas sociais e por isso as diretivas têm uma norma no artigo 20 dizendo o seguinte cada Estado Membro se quiser cá está uma norma em que há uma faculdade de transposição ou não cada Estado Membro pode reservar contratos para empresas cujo objetivo principal seja a integração social e profissional de pessoas com deficiência ou desfavorecidas desde que essas pessoas representem na estrutura da organização pelo menos 30% da força de trabalho ou seja contratos reservados porque de facto é dizer assim neste procedimento apenas podem concorrer entidades ou empresas que preencham estes requisitos portanto há aqui claro um objetivo não apenas de fazer uma compra pública mas já agora vou fazer esta compra pública vou também fazê-la de uma forma socialmente amiga vou ajudar no fundo a sociedade e portanto há aqui preocupações de natureza social muito claras nos contratos públicos europeus quinto objetivo aumentar a segurança jurídica na aplicação da lei incorporando a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia há vários exemplos ao longo do diploma posso pegar no exemplo do organismo de direito público que na sequência de muita jurisprudência é clarificado em termos de diretiva europeia é concretizado o que é isto de um organismo de direito público e outra norma muito importante é ao nível da contratação e náuse como sabem também aqui Portugal foi inovador porque no seu código de 2008 já introduziu a contratação e náuse a contratação dentro do Estado a contratação entre entidades públicas ora essa contratação é tratada em muita jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e pela primeira vez é tratada em termos de diretiva portanto aqui para nós não há grande inovação porque já tínhamos isto no nosso ordenamento a grande inovação é na chamada contratação e náusea horizontal portanto já não é na contratação vertical que nós já tínhamos em que uma entidade pública contrata com outra entidade pública porque como sabem as entidades públicas não são só compradoras se forem ao portal base verão que a mesma entidade pública muitas vezes aparece como entidade compradora outras vezes aparece como entidade contratada prestadora de serviços por exemplo o Laboratório Nacional de Engenharia Civil é entidade pública compradora mas também celebra muitos contratos de prestação de serviços com outras entidades públicas ou privadas e portanto naturalmente muitas vezes é contratada por outras entidades públicas quando é contratada por outras entidades públicas se forem entidades do mesmo ministério poderemos cair na figura da contratação Inause peço desculpa passou-me aqui uma mosca me assustou e agora vamos ter a inovação é ao nível da contratação Inause horizontal horizontal meu colega explicará isso melhor mas tem a ver com a cooperação portanto já não é no sentido de há uma entidade compradora e uma prestadora mas no sentido de duas entidades públicas que estão ao mesmo nível e vão cooperar entre si prestando serviços uma à outra e portanto numa lógica de verdadeira cooperação o sexto objetivo das diretivas tem a ver com a inovação fala-se muito de inovação mas o que é certo é que o nosso código dos contratos públicos falhou nesta área o nosso código é pouco facilitador da inovação por exemplo o concurso de concepção construção praticamente não é utilizado e o legislador de 2008 não estimulou a sua utilização ora a concepção construção é um dos melhores exemplos de inovação associada à construção que é dar a possibilidade aos concorrentes de para a construção de algo apresentarem o seu próprio projeto não é um hospital pode ser feito de variedíssimas maneiras em vez de eu pedir a um determinado projetista que faça o projeto de um hospital eu posso dizer ao mercado eu preciso de um hospital que tem que ter mil camas dois blocos operatórios servir uma população de não sei quantos milhares de habitantes estou a definir os requisitos do que pretendo agora se o hospital tem dez andares só tem cinco se tem uma lógica mais horizontal ou vertical se é em batão mais batão ou mais vidro ou quer que seja isso pode ser deixado para os especialistas e os especialistas são as empresas que estão no mercado que conhecem aquilo que diariamente é produzido de melhor no mundo e por isso esse é um bom exemplo do que é a inovação associada aos contratos públicos um outro é este novo procedimento que surge que se chama parceria para a inovação parceria para a inovação trata-se de contratar uma empresa para desenvolver um bem um produto que não existe no mercado é algo que eu preciso mas que não existe e portanto vou contratar um parceiro tecnológico para desenvolver um protótipo de um bem de um produto que se eu depois ficar agradado com esse protótipo posso pedir àquela entidade para desenvolver de facto o produto não temos tempo para estar aqui nesse objetivo mas fiquem com a ideia que é um procedimento novo que deve ser utilizado e a diretiva explica de alguma maneira como é que se operacionaliza esta parceria nós no CCP vamos tentar concretizar melhor o procedimento uma outra norma facilitadora da inovação que aliás o nosso código não facilita atualmente é a apresentação de propostas variantes tem muito a ver com o exemplo de há pouco da concepção construção quer dizer é dar a possibilidade a um concorrente dizer eu para este edifício em vez da solução técnica A apresenta a solução técnica B que até pode ficar mais económica ora o nosso atual código não estimula isto e não estimula porque porque vivemos muito formatados numa lógica de facilitação e portanto a apresentação de propostas variantes vai tornar o processo um pouco mais complexo porque nomeadamente ao nível da análise e comparabilidade das propostas porque é relativamente fácil comparar duas propostas que são exatamente iguais aquilo que isto tinha é apenas o preço o prazo de execução a garantia o que quer que seja aqui não aqui vou ter que comparar duas soluções técnicas diferentes e portanto diria que aqui se calhar o próprio tribunal contas não tem facilitado a vida porque tudo que seja fugir desta matriz de comparação mais fácil é logo visto com maus olhos mas de qualquer maneira como disse as diretivas vão no sentido de estimular a apresentação de propostas variantes finalmente no critério da desdicação e para fugirmos sempre aquela regra do preço prazo preço prazo podemos e devemos começar a introduzir outros fatores de análise nomeadamente as características inovadoras do produto não apenas as questões de natureza social e ambiental como o exemplo de há pouco consumo energético compramos um bem eu pego sempre naquele famoso exemplo da impressora eu se quero comprar uma impressora barata há impressoras baratíssimas mas no dia em que a compro passado pouco tempo vou ter que comprar consumíveis e certamente já vos aconteceu e reparar que os consumíveis são mais caros que a impressora às vezes é preferível comprar uma nova impressora isto é uma lógica de mercado que é cá está mais uma vez captura captura do comprador eu dou-lhe quase a impressora porque a seguir eu vou ganhar é com os consumíveis bom se em vez de termos este raciocínio dissermos assim não eu vou comprar uma impressora tendo em conta que esta impressora vai ter uma utilização de x tipo mais leve mais pesada por uma pessoa ou por 100 pessoas logo por mês eu vou precisar de imprimir não sei quantos milhares de folhas logo esta impressora não me satisfaz portanto eu se calhar preciso de uma impressora laser que se calhar tem um custo de 10 vezes mais mas também vai ter um período de vida útil de não sei quantos anos ao fim desses não sei quantos anos ficou-me muito mais barato do que a outra impressora portanto isto é uma nova forma de pensar a contratação pública que deixem que vos diga que a maioria dos organismos públicos não está preparada não está preparada por várias razões uma é cultural uma outra porque a cultural eu digo há uma visão do custo imediato quer dizer as pessoas normalmente não fazem contas isto é muito mais barato portanto é mais barato eu não quero saber até porque se calhar nem sou eu que vou cá estar daqui a 5 ou 10 anos portanto eu só estou preocupado é em saber do meu orçamento vou gastar o menos possível hoje não estou preocupado o que é que vou deixar um bocadinho para os meus herdeiros esta lógica podia ser aplicada também muitas vezes às grandes obras públicas não é? é como a grande obra pública que se faz hoje custou X mas quando se fala em custo de ciclo de vida é preciso pensar em termos de manutenção quanto é que aquela obra vai custar ao longo de 10, 20, 30 anos portanto aqui faço de facto apelo a uma questão que não é apenas a questão legislativa aí é fácil escrever na lei no novo código que deve estimular-se ou deve usar-se sempre que possível porque nós não podemos obrigar deve sempre que possível em função do bem serviço a adquirir utilizar o critério do custo de ciclo de vida não podemos exigir mas depois é uma questão de bom senso da parte de quem compra utilizar ou não utilizar esse critério portanto eu acho que aí temos que trabalhar muito em termos de formação de muita pedagogia para de facto chegarmos a uma utilização intensiva desse critério estou perto de terminar o sétimo objetivo é aumentar a transparência e combater a corrupção e os conflitos de interesses há aqui um conjunto de normas neste sentido uma delas é o nível dos conflitos de interesses quem trabalha na área da contratação pública deve de facto ter muito cuidado com os conflitos de interesses e portanto nomeadamente não integrar o júri ou pedir escusa de um júri por exemplo se aparecer um concorrente que tem uma relação familiar até determinado grau como sabem as regras das incompatibilidades e dos impedimentos que encontramos no próprio código de procedimento administrativo que tem aqui plena aplicação nesta matéria depois a utilização da contratação eletrónica se há caminho no sentido da transparência e do combate à corrupção é claramente a contratação eletrónica também aí estamos bem no sentido de que temos a ferramenta que é o portal base para ajudar a combater este tipo de fenómenos reparem que hoje todos vós têm acesso ao portal base aos contratos que são celebrados diariamente pelo Estado ora isto há pouco tempo não acontecia antes de 2009 isto não existia portanto problemas já havia certamente o que acontece é que não era conhecido de todos nós porque a única coisa que era conhecida como sabem era o anúncio do concurso esse é que era publicado em Diário da República mas depois o que é que aconteceu entretanto se houve muitos concorrentes se houve poucos se foi bem adjudicado se foi mal adjudicado por quanto a quem por que preço mais ninguém sabia hoje qualquer um de nós exerce-se nesta matéria aquilo que se chama a democracia participativa porque todos nós hoje conseguimos ver pesquisando no portal base o que é que é adjudicado a quem no nosso município no Instituto A na Organização B etc 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 e mais e conseguimos fazer uma pesquisa ao contrário não por entidade pública mas por operador económico conseguimos ver o que é que determinado operador económico adjudicou ao Estado aonde a quem e conseguimos fazer cruzamentos de informações esta entidade é sempre a mesma que vence os concursos em determinado sítio quem são as entidades que sistematicamente apresentam propostas num determinado procedimento bom o mecanismo de combate à corrupção aos conflitos de interesses e de aumento da transparência melhor que este não existe e por isso comecei por vos dizer que quer a Comissão Europeia quer o Banco Mundial estão a usar o portal base português como referência é precisamente por causa disto não é por acaso nomeadamente em países de África ou da Ásia onde este tipo de fenómenos acontecem com uma expressão muito maior do que acontece em Portugal que é proposto que esses países utilizem ferramentas cada vez mais ferramentas eletrónicas de facto para dar transparência nestas adjudicações há depois uma outra regra que também tem a ver com isto que é a da consulta preliminar ao mercado já se fazia isto toda a gente faz consulta preliminar ao mercado antes de lançar um procedimento o que o legislador agora vem dizer é que há aqui um conjunto de regras para operacionalizar esta consulta preliminar ao mercado e designadamente colocar todos os operadores económicos em pé de igualdade isto é se eu consultei informalmente determinados operadores económicos e essa consulta me influenciou na produção dos documentos concurso eu devo dar oportunidade a todos os operadores económicos para pô-los todos em pé de igualdade para depois aquela empresa não seja favorecida porque de alguma maneira teve um conhecimento antecipado daquilo que podiam ser as regras do jogo etc. e portanto de facto as diretivas dão pistas de como regular esta consulta preliminar ao mercado outras normas como quem tentar influenciar uma entidade pública ou prestar falsas declarações pode ser excluído novas regras para a modificação dos contratos aqui mais uma vez as diretivas são influenciadas pelo ordenamento jurídico português porque como sabem o nosso código já era muito exaustivo em matéria de modificações contratuais as diretivas de 2004 não eram e portanto as novas diretivas são de facto exaustivas nesta matéria e isto é uma matéria muito importante porque do que é que adianta estar a fazer uma adjudicação com determinadas características se depois eu ao meio do contrato altera as regras altera o contrato altera a substância do contrato e a páginas tantas o contrato é substancialmente diferente daquele que eu adjudiquei isto pode ser uma forma de contornar a concorrência e a igualdade de tratamento afinal os operadores económicos não estavam todos em pé de igualdade e por isso temos aqui de facto um conjunto de novas regras nesta matéria da contratação da modificação contratual regular melhor as concessões de facto uma nova diretiva concessões aplica-se a contratos de concessão de obras e serviços de valor igual ou superior ao limiar europeu de 5.186.000 euros aqui para nós também não há grandes novidades porque mais uma vez quando se fala em concessões fala-se de matéria em que Portugal já tinha o seu próprio ordenamento jurídico nós no nosso CCP já temos um conjunto de normas aplicáveis às concessões e para além disso ainda temos um decreto de lei específico para regular a adjudicação ou lançamento de parcerias público-privadas e portanto vamos ter que fazer aqui algumas adaptações ao nosso código mas de facto na maioria das situações esta temática das concessões não nos oferece grandes problemas de transposição bom e finalizo com a governação dos contratos públicos comecei por vos dizer que esta é uma das matérias para mim mais importantes no sentido de que as diretivas de 2004 não se preocuparam verdadeiramente com a governação dos contratos públicos quando falamos em governação de contratos públicos falamos no sentido de haver em cada Estado membro a tal entidade pública que zela que vigia que olha por esta matéria de uma forma transversal bom e portanto o que a diretiva nos diz é o seguinte em cada Estado membro as tarefas de governação sejam realizadas por uma ou mais entidades ou autoridades nós comissão europeia queremos saber claramente quem são e essas entidades é essas entidades que nós vamos pedir contas e que periodicamente têm que produzir os tais relatórios informativos estatísticos de monitorização para nós sabermos o que está a acontecer para além disso esses resultados devem ser do conhecimento público mais uma vez não é novidade para nós nós hoje já fazemos isso com os relatórios anuais de monitorização da contratação pública a grande novidade está aqui neste último ponto os Estados membros devem assegurar o acesso gratuito a informações e orientações sobre a interpretação e aplicação do direito dos contratos públicos e devem disponibilizar apoio às autoridades adjudicantes no que respeita à planificação e à execução dos procedimentos dos contratos públicos isto tem a ver com aquilo que vos disse no início ou seja nós não podemos olhar para os contratos públicos apenas numa lógica exposta à posterior isto é uma entidade pública fez um contrato e agora vou fiscalizar se correu bem ou mal claro que isto tem que continuar a existir mas falta o antes isto é vamos harmonizar as regras da contratação pública isto não existe cada entidade pública entenda as regras à sua maneira uns aplicam de uma maneira outros aplicam de outra claro que há jurisprudência do tribunal contas há jurisprudência dos tribunais administrativos mas isto muitas vezes não chega e portanto nós e o nosso INPIC terá esta competência de produzir periodicamente informações circulares manuais que orientem não tem um caráter imperativo mas orientam num caráter pedagógico as entidades públicas de como devem conduzir os seus procedimentos de contratação pública mais dúvida me oferece a segunda norma a da disponibilização de apoio às autoridades adjudicantes porque isto levado ao extremo isto pode ser perigoso levado ao extremo no fundo não fazíamos mais nada do que fazer consultoria às entidades adjudicantes na realização dos seus procedimentos contratuais portanto isto deve ser lido com os devidos cuidados e portanto o nosso objetivo é emitir sempre que nos sejam colocadas questões concretas emitir orientações genéricas mas deixar depois cada entidade pública com os seus problemas práticos e que os resolvam em sede própria e não através do regulador bom e nesta matéria como também já referi isto está muito na ordem do dia porque acabou de ser clarificado com a nossa nova lei orgânica o modelo de governação era algo que não existia nós desde que somos IMOPI em 99 em si em 2007 e agora em pico em 2015 nós sempre trabalhámos com estas temáticas da contratação pública mas nunca mas muitas vezes caráter informal portanto faltava de facto o edifício legislativo que corporizasse esta competência de alguma maneira regulatória e isto não é nada de novo porque se forem ver em termos de direito comparado praticamente todos os Estados-membros estão a evoluir para a Constituição de uma autoridade reguladora dos contratos públicos em cada Estado-membro em alguns países mesmo independente portanto não a entidade tutelada pelo governo mas independente por exemplo na Grécia se calhar não é o melhor exemplo em Itália em Itália se calhar também não é um bom exemplo no leste europeu muito menos menos também se calhar não é um bom exemplo mas no norte da Europa também por exemplo só que aí no norte da Europa em muitos casos através da autoridade da concorrência portanto mediante a atribuição dessas competências à autoridade da concorrência a nossa autoridade da concorrência será um parceiro e muito importante neste processo aliás estamos a trabalhar em conjunto nesta temática da contratação pública sendo que naturalmente as visões são complementares mas diferentes nós temos uma visão assente na procura a autoridade da concorrência pela sua matriz tem uma visão muito posta na oferta o que é que eu quero dizer com isto a lógica da autoridade da concorrência nacional é muito da concorrência entre as empresas dos operadores económicos a nossa lógica não é bem essa a nossa lógica enquanto regulador da contratação pública é numa lógica da procura das entidades públicas compradoras é ajudar as entidades públicas a comprarem melhor a lançar melhores procedimentos portanto é uma lógica complementar mais distinta da da autoridade da concorrência que como disse se baseia esencialmente na questão do lado da oferta no combate aos cartéis e a outras práticas restritivas da concorrência e de facto esse é o modelo eu diria que na Europa mais próxima de nós esta evolução está a ser mais lenta porquê? porque tradicionalmente a governação dos contratos públicos em Espanha França Inglaterra por e afora estava muito dividida por vários organismos não havia propriamente era quase terra de ninguém o Ministério das Finanças tinha alguma responsabilidade o Ministério da Economia tinha outro tipo de responsabilidades mas esta diluição de responsabilidades não é boa para ninguém há aqui uma lógica quase de empurrarmos uns para os outros e isto não é isto que a Comissão Europeia quer a Comissão quer é que organizem-se como quiserem mas perante nós há um organismo que responde há um organismo há um elo de ligação há um interlocutor privilegiado portanto isto é um modelo claramente que está em evolução no espaço europeu e por isso estas são as nossas atribuições que constam no decreto-lei ontem publicado em matéria de regulação dos contratos públicos a regulação aqui entendida num sentido lato fugindo a regulação tradicional encarada como tal para corrigir falhas de mercado aqui não é nessa lógica que aparece a regulação pública eu diria mais que aqui a regulação aparece para corrigir falhas de Estado não é falhas de mercado lá está as falhas de mercado tem a ver com concorrência aqui queremos corrigir falhas de Estado entidades públicas a comprarem mal e por isso é que é necessária a regulação dos contratos públicos e aqui o que é de salientar como disse além de coisas que já fazíamos formular aos membros do governo propostas legislativas regulamentares relacionadas com contratos públicos incluindo transposição de diretivas já fazíamos participar nas equipas de representação técnica nacional em matéria de contratos públicos junto às instâncias europeias e internacionais portanto uma função de representação externa já fazíamos apoiar o membro do governo da Tela na definição do modelo de contratação eletrónica fazemos desde 2008 a novidade é esta a linha D assegurar o licenciamento a monitorização e a fiscalização das plataformas isto resulta da nova lei que citei há pouco a grande novidade também é a linha E produzir manuais de boas práticas sob contratos públicos de aquisição de obras de bens e serviços gerir o portal dos contratos públicos já o fazíamos desde que ele foi criado aliás foi concebido por nós produzir relatórios estatísticos sob contratos públicos é algo que estamos a fazer e queremos fazer cada vez mais e finalmente outra novidade que é que já o fazíamos mas de uma forma informal analisar queixas e denúncias de cidadãos e empresas assim como participações de entidades públicas sobre a aplicação das regras da desdicação de contratos públicos embora aqui o legislador reduziu isto ao setor da construção e do imobiliário penso que não era esse o espírito inicial isto levanta um problema que é se nós interpretarmos isto literalmente quando recebermos queixas que tenham a ver com contratos públicos de bens e serviços para onde é que eu envio as queixas esta divisão não tem muita lógica nem se percebe mas enfim no futuro poderemos melhorar este ponto em conclusão 2016 será claramente um ano de grandes desafios na contratação pública em Portugal não só porque temos o processo de revisão do CCP para concluir temos um novo modelo de regulação das plataformas que como disse começa na próxima semana quando se iniciar o processo de licenciamento das plataformas e finalmente com a instituição do regulador da contratação pública que formalmente começa agora a dar os primeiros passos muito obrigado muito boa tarde a todos é um prazer estar novamente aqui no Conselho Distrital da Ordem ou Conselho Regional para mais uma conferência e vou falar sobre o impacto das novas diretivas no Código de Contratos Públicos como o Dr. Fernando Silva teve a oportunidade de dizer o grupo de trabalho que foi constituído para transpor as diretivas teve que se circunscrever ao código existente e portanto adaptar o código à nova realidade comunitária às novas diretivas comunitárias o mesmo é dizer que a estrutura do atual código irá manter-se exatamente igual obviamente irão ser revogados alguns artigos que estão desconformes com as novas diretivas comunitárias serão editados outros mas portanto a estrutura que hoje temos vai-se manter exatamente igual o que eu vou falar no fundo é concretizar os aspectos que o Dr. Fernando Silva teve a oportunidade de dizer portanto estas novas três diretivas comunitárias importo dizer que estamos na quinta geração de diretivas comunitárias sobre contratação pública e pela primeira vez como também já foi aqui dito o legislador comunitário entrou também na parte da execução dos contratos até agora as diretivas comunitárias tinham apenas a preocupação de regular a fase procedimental a fase da contratação hoje nós temos concretamente no artigo 72 da diretiva clássica temos normas claras sobre a execução dos contratos nomeadamente as modificações objetivas e modificações subjetivas aos contratos podemos dizer por força e eu também quando falar das diretivas vou me centrar na diretiva clássica que é a diretiva 24 de 2014 podemos dizer que as situações de contratação excluída irão aumentar como nós sabemos o nosso código de contratos públicos que ainda aprovado pelo decreto de lei 18 barra 2008 o nosso código de contratos públicos diz logo no seu artigo primeiro que o código que se aplica à contratação pública estabelece o regime substantivo dos contratos públicos revisto a natureza de contrato administrativo portanto o nosso código já tem desde 2008 uma matéria atinente à fase procedimental mas também à fase da execução dos contratos e importa também dizer nos termos do artigo primeiro número 2 do código que para efeitos de contratos públicos entende-se todo aquilo que seja independentemente da sua designação ou natureza seja celebrado por uma entidade adjudicante prevista no código o mesmo é dizer que sempre que uma entidade adjudicante celebrar um contrato ele à partida há de ser regulado pelo código dos contratos públicos no entanto nós temos duas situações aquilo que o jador chama no artigo 4º contratos excluídos e aquilo que ele chama no artigo 5º contratação excluída os contratos excluídos são aqueles que o código não se vai aplicar do CUR não se vai aplicar porque existem normas existe legislação específica para essas matérias falo por exemplo dos contratos pessoal falo por exemplo dos contratos de sobrebens imóveis a contratação excluída é uma matéria à qual não se vai aplicar o código na parte da formação dos contratos isto é na parte procedimental a parte substantiva continua a ter aplicabilidade quando eu estou a falar no elenco de situações de contratação excluída estou a falar exatamente de contratos aos quais não se tem de aplicar a parte procedimental já agora só por uma questão de clareza o nosso código está dividido em 5 partes sendo que a parte segunda do código é a parte do procedimento e a parte terceira do código é a parte da execução dos contratos depois temos uma parte quarta que é das contornações e a parte quinta das posições finais portanto o artigo quinto do código que nos fala da contratação excluída diz não é aplicável a parte segunda do código aos seguintes contratos esses contratos todos eles elencados e um deles como o doutor Fernando já teve a oportunidade de dizer nos falam da contratação inauce a contratação inauce se levarmos à letra é uma contratação dentro de casa não é e a contratação inauce estava pensada sempre numa perspectiva vertical isto é uma entidade que cria uma outra entidade para desenvolver as suas atividades e se houvesse uma relação um poder análogo da entidade controladora sobre a entidade controlada um poder análogo que tem sobre os seus serviços ele poderia contratar à margem do código de contratos públicos no que diz respeito aos procedimentos havia um outro requisito que era mais de 80% da atividade da entidade controlada ser exercida para a entidade controladora portanto esta situação de relação inauce que é uma novidade nas diretivas mas que nós já temos o nosso código por força da jurisprudência comunitária e nós aí fomos inovadores a diretiva hoje para além de falar da contratação inauce vertical também nos fala da contratação inauce horizontal aquilo que nós chamamos contratos não numa relação hierárquica quase mas numa relação horizontal entre várias entidades adjudicantes e portanto o que quer dizer que esses contratos não têm de ser precedidos por nenhum dos procedimentos que estão tipificados no artigo 16 do código por outro lado o artigo 10 da diretiva vem elencar um conjunto de serviços e sobretudo a contratação excluída vai-se aplicar a serviços que em termos o legislador comunitário tem pouca relevância transfrontaisa e portanto não necessitam de se regular pelas normas da contratação pública obviamente que mesmo nos contratos aos quais não se tem que aplicar a parte segunda do código continuam a ter que se aplicar os princípios fundamentais da contratação pública que hoje nós temos o princípio da igualdade da concorrência e da transparência e teremos também o princípio da proporcionalidade que de resto é concretizável em várias normas uma delas o doutor Fernando Silva há bocadinho referiu que é não poder exigir mais do dobro da capacidade financeira para a execução do contrato relativamente ao valor estimado do contrato porque se entende que isso será desproporcional eu neste neste elenco de serviços que são que vão ser excluídos da parte segunda do código repito da parte da formação eu não mencionei aqui um mas que vou referir e vou transcrever o artigo décimo da diretiva porque me pareceu importante neste fórum que nos fala de exclusão da parte segunda do código para aquisição de serviços jurídicos e achei que merecia a transcrição deste artigo e que diz portanto uma entidade adjudicante não tem que lançar um procedimento típico previsto no código porque estará dentro da contratação excluída se quiser adquirir ou pretender adquirir os serviços jurídicos e portanto o legislador comunitário elencou aqui que serviços jurídicos é que são estes e portanto à partida a aquisição destes serviços jurídicos que hoje muitas das vezes se utilizava um critério material nos termos do artigo 27 número 1 e B para se fazer um ajuste direto hoje estaremos dentro daquilo que se chama a contratação excluída portanto uma entidade adjudicante pode optar por lançar um procedimento mas se o entender pode deixar de o fazer portanto eu entendo que o artigo 10 da diretiva para os colegas acho que era muito útil lerem porque tem a especial aplicação no vosso caso relativamente ao tipo de procedimentos e só na esteira do que o doutor Fernando Silva disse estas novas diretivas trazem desafios enormes desafios enormes mas alguns deles não são desafios para Portugal porque talvez dos maiores desafios que existe é exatamente a necessidade de se fazer a contratação pública eletrónica e nós de facto nesta matéria estamos muito avançados posso-vos dizer que Portugal como disse o doutor Fernando Silva está é o modelo nesta matéria ainda a semana passada tive em Bruxelas numa conferência em que Portugal foi convidado exatamente para dar a conferência e que muitos dos países não sabem ainda como é que vão conseguir fazer a contratação eletrónica por exemplo uma das perguntas que me faziam é como é que um concorrente que coloque ou que entenda que alguma parte da sua proposta tem segredo comercial ou industrial como é que é possível que os outros concorrentes não vejam essa parte da proposta portanto estas questões tão simples para nós hoje que todos nós sabemos que hoje é possível colocar em pastas separadas uma pasta pública outra pasta reservada só de acesso aos membros do júri é um problema que grande parte dos países ainda está a descortinar como é que como é que vai fazer portanto relativamente aos procedimentos como como foi aqui referido é introduzido um novo procedimento chamado parceria para a inovação como nós sabemos hoje os procedimentos típicos que nós temos no código estão todos eles no artigo 16 número 1 e temos o ajuste direto que é talvez o mais utilizado nem sempre devidamente fundamentado mas é talvez o mais utilizado temos o concurso público que é um concurso em que se apresenta desde logo propostas isto é não vai haver uma fase de qualificação dos candidatos não se pode fazer juízo de valor sobre o operador económico na medida em que se começa desde logo por analisar e avaliar propostas isto mantém-se nesta matéria também de código da diretiva mas há um acordo muito interessante talvez o acordo mais importante de 2015 do Tribunal de Justiça União Europeia que se chama Acordo Ambicig que foi um pedido judicial pelo Tribunal de Justiça pelo Supremo Tribunal Administrativo ao Tribunal de Justiça e de acordo com o Acordo Ambicig vai-se resolver aqui um problema que se colocava muitas das vezes que é a possibilidade de se avaliar num concurso público o currículo dos membros que vão realizar que vão executar o contrato porque no nosso código dizemos que não se pode no critério de edificação fazer juízos de valor direto ou indiretamente sobre as características dos concorrentes mas este acordo Ambicig e de resto as diretivas também o dizem não se pode avaliar o concorrente mas pode-se avaliar a equipa que vai executar o contrato e portanto é possível colocar esses elementos no critério da adjudicação portanto também apelo a ver este Acordo Ambicig de março deste ano e portanto temos o ajuste direto e o concurso público são procedimentos em que se apresenta desde logo propostas e depois temos um conjunto de procedimentos que nós chamamos procedimentos de duas etapas em que se começa por apresentar candidaturas e depois sim aos candidatos qualificados vai-se-lhes convidar a apresentar a proposta nestes procedimentos temos o concurso limitado por prévia qualificação temos o procedimento de negociação o diálogo concurrencial e agora a parceria para a inovação a parceria para a inovação é um procedimento em que ainda não se quer adquirir um bem um serviço ou uma obra já construído mas em construção portanto em uma solução que vá-se a desfazer as necessidades públicas e esta parceria para a inovação vai seguir a mesma tramitação em termos de passos do procedimento de negociação numa primeira fase também ele é dado a conhecer por anúncio numa primeira fase vai-se avaliar os candidatos aos candidatos qualificados vai-se convidá-los a apresentar soluções que depois irão ser negociadas e o objetivo é não adquirir um bem mas escolher um parceiro para o desenvolvimento de um bem um serviço ou de uma empreitada de obras públicas o doutor Fernando Silva há pouco teve a oportunidade de mencionar este aspecto um aspecto também importante e aqui resulta da diretiva 23 a diretiva concessões deixou de ser possível fazer um ajuste direto para os contratos de concessão hoje nos termos do artigo 31 do código é possível fazer um contrato de concessão por ajuste direto essa possibilidade fica cortada pela diretiva comunitária a concessões relativamente aos lotes também já foi aqui mencionado e uma das preocupações do alojador comunitário é exatamente fazer com que as PMEs possam aceder aos contratos quer aos pequenos quer aos grandes contratos uma das hipóteses que o alojador comunitário encontrou é exatamente lançar-se um único procedimento mas dividir o procedimento por lotes em termos de procedimentos e penso que todos todos saberão a regra é que lança-se um procedimento na sequência do qual vai haver uma adjudicação e vai haver um contrato é esta a regra aliás se olharmos para o próprio conceito de ato de adjudicação que nós encontramos no artigo 73 do código diz-nos isto o ato de adjudicação é um ato em que se aceita a única proposta ou se escolhe a melhor das propostas a lógica dos lotes é inverter isto é lança-se um procedimento na sequência do qual vão-se fazer várias adjudicações tantas quanto o número de lotes e consequentemente vários contratos ora a regra é que uma pequena empresa que pode não ter uma dimensão pode não ter recursos suficientes para concorrer para a totalidade mas tenha a hipótese de concorrer para apenas um lote os lotes podem ser sobre o mesmo objeto eu posso fazer lotes nomeadamente tendo em conta critérios geográficos por exemplo ou pode ser objetos que estejam em si mesmo conexos portanto o lejador comunitário vem dizer que hoje hoje quando digo hoje de acordo com as novas diretivas sempre que for possível fazer um procedimento por lotes deve-se fazer um procedimento por lotes isto é nós hoje os lotes já os temos previstos temos concretamente no artigo 22 do código só que é uma digamos uma gestão da entidade adjudicante dividir ou não dividir por lotes hoje vamos inverter também isto e se porventura uma entidade adjudicante poder fazer um procedimento por lotes e não o fizer terá de fundamentar porque é que preferiu não o fazer portanto isto aqui vai trazer alterações significativas na forma de contratar sendo que e nesta matéria há aqui um aspecto que me parece complicado que é o aspecto de deslojador comunitário e mais pode-se a entidade adjudicante pode nas peças do procedimento portanto divulgadas previamente pode determinar que não vai adjudicar mais do que um ou x lotes à mesma pessoa mesmo que esse operador económico tenha a melhor proposta em todos os lotes esta é talvez as matérias que como o doutor Fernando Silva disse os ingleses trataram de transcrever não sei como é que se pode transcrever assim do CUR porque tem que criar regras em que situações é que se pode impedir que o mesmo operador ganhe mais do que x lotes e que critérios é que devem estar definidos para ver que lotes é que ele vai ganhar ou não se ele tiver a melhor proposta em todos portanto a matéria dos lotes é uma matéria que vai sofrer alterações a consulta preliminar ao mercado no fundo é algo que é feito é feito por qualquer entidade adjudicante nomeadamente para saber qual é o preço de base do prestimento é tentar ver tentar averiguar como é que o mercado se posiciona como é que o mercado reage e portanto para poder ver se que características técnicas vai colocar no seu caderno de encargos que limite máximo é que vai prever para a sua aquisição portanto esta consulta preliminar ao mercado que hoje é feita informalmente muitas entidades adjudicantes fazem e têm algum receio inclusivamente de juntar os documentos dessa consulta informal hoje fica perfeitamente claro que esta consulta ao mercado o legislador comunitário chama-lhe consulta preliminar ao mercado é um passo que é um passo importante nomeadamente tendo em conta que um mau caderno de encargos más peças do prestimento regra geral vão dar maus contratos e portanto é preferível haver um certo cuidado na elaboração das peças maiormente o caderno de encargos do que depois não consultar o mercado e depois ter experiências desagradáveis porque o mercado não está em condições de responder àquela solicitação muitas das vezes os procedimentos ficam desertos exatamente porque ou uma especificação técnica foi mal colocada ou o preço base que foi estabelecido é de tal maneira baixo que a concorrência não está em condições de ser feita relativamente ao prazo as diretivas comunitárias dizem que os procedimentos têm que ser mais flexíveis e mais rápidos e portanto o legislador comunitário vem dizer e reparem nós estamos aqui a falar de prazos como o doutor Fernando Silva disse estamos a falar de prazos quando estamos acima dos limiais comunitários porque as diretivas comunitárias só têm essa intenção de regular regular os contratos públicos acima de determinados limiais comunitários já agora limiais comunitários que são para as empreitadas de obras públicas nos temos do artigo 4º da diretiva 5.186.000 euros para a aquisição de bens e serviços se for o Estado a entidade adjudicante são 134.000 euros se for qualquer outra entidade que não está são 207.000 euros o que quer dizer que sempre que estivermos para além destes valores tem de se publicar o anúncio quer no Diário da República quer também no Jornal Oficial da União Europeia se publicarmos no Jornal Oficial da União Europeia reparem que vamos ter uma diminuição clara dos prazos o prazo no concurso público de 47 dias passa para 35 e prevê-se inclusivamente que desde que se justifique que estes 35 dias ainda assim é muito tempo porque há uma urgência imperiosa para satisfazer aquela necessidade este prazo pode ser encurtado para 15 dias se considerarmos que estamos a falar de uma contagem de prazo em dias de calendário em dias seguidos reparem que estamos a falar de um prazo num concurso público denominado internacional num prazo de duas semanas portanto há aqui uma clara intenção do legislador comunitário de diminuir os prazos isto também é verdade para o concurso limitado para a qualificação que para a apresentação de candidaturas deixa de ser 37 dias passa a ser de 30 e também aqui pode ser reduzido para 15 portanto há aqui uma clara diminuição dos prazos sendo que as regras que nós temos concretamente no artigo 63 do código diz-nos que as entidades adjudicantes são livres de fixar os prazos desde que cumpram os limites mínimos legais mas não é menos verdade que o número 2 deste artigo diz-nos mas na fixação do prazo deve-se dar um prazo razoável isto é deve haver aqui um princípio da razoabilidade na fixação do prazo porque o que uma entidade adjudicante pretende é que os operadores económicos tenham um tempo suficiente para apresentar boas propostas e portanto se o prazo for muito curto a probabilidade de ou não apresentarem propostas porque não tiveram tempo ou apresentarem propostas que não são sustentadas é muito grande portanto não esquecer que o prazo mesmo cumprindo os limites mínimos deve ser um prazo razoável uma das matérias que que também irá irá ter implicações no nosso código prende-se com os impedimentos os impedimentos como sabem são situações pessoais ou profissionais que impedem um determinado operador económico de apresentar propostas ou candidaturas estes impedimentos estão hoje consagrados no artigo 55 do código e como sabem alguns deles temos o impedimento da insolvência a linha A temos a condenação por crimes que afetem a vulnerabilidade profissional enquanto não ocorrer a sua reabilitação temos as dívidas por impostos temos as dívidas à segurança social relativamente a estas dívidas o legislador comunitário no seu artigo 57 da diretiva clássica diz que é possível aos Estados membros não determinar a exclusão imediata dos operadores económicos que contenham dívidas de pequeno montante aí terá que ser o legislador nacional a definir que montante é este e que requisitos adicionais mas hoje como sabem qualquer situação de dívida que um operador económico tenha ele fica de imediato impedido de contratar mesmo que venha alegar que o motivo de ter aquela dívida é pelo Estado não lhe pagar e portanto temos aqui uma situação quase esquizofrénica que é o Estado não paga e por não lhe pagar aquilo que deve aquele operador tem uma dívida dívida ao Estado e portanto está impedido de contratar com o Estado hoje isto é assim portanto não há forma a dar a volta a dar portanto este artigo 57 terá implicações no nosso artigo 55 relativamente aos crimes eu escrevi aqui são acrescentados novos crimes crimes que sejam impositivos nós hoje temos quatro crimes tipificados no nosso artigo 55 como crimes impositivos como sejam fraude corrupção branqueamento de capitais e participação e organização criminosa vão constar mais dois crimes que eu acho que são crimes que são é politicamente correto que estejam aqui que é o crime de tráfico de seres humanos e crime de práticas terroristas vai ficar como impedimento não estou a ver um terrorista muito sinceramente a apresentar uma proposta e portanto se o quiser fazer há de arranjar alguém ou alguém que se dedique ao tráfico de seres humanos portanto são dois crimes que vão vão engrossar a lista dos que estão já previstos mas que eu diria não terão qualquer repercussões na prática há uma outra situação que é a possibilidade de um concorrente demonstrar que apesar de estar numa situação que à partida seja uma situação de exclusão poder demonstrar que tomou todas as medidas corretivas para que deixe de estar nessa situação imaginem quando falamos em crimes não é só o operador económico que tem que demonstrar que não foi coordenado como também todos os seus todos os seus representantes todos os seus representantes legais imaginem que há uma empresa que um dos gerentes foi coordenado e essa empresa veio demonstrar que entretanto tomou todas as medidas para que nomeadamente ele deixou de ser gerente ou tomou outras medidas corretivas portanto aqui o o o concorrente pode demonstrar que apesar de se enquadrar numa das linhas do artigo 55 ele tomou as medidas corretivas necessárias das matérias mais complexas é exatamente a questão dos incumprimentos em contratos anteriores como sabem nós hoje temos uma situação que é o passado de um operador económico não pode ser não pode ser tido em conta e há situações estranhas quase patológicas que é um contrato é celebrado com o operador económico esse operador económico não cumpre o contrato e este incumprimento vai gerar a resolução sancionatória do mesmo porque ele não cumpriu a necessidade continua por satisfazer e lança-se um novo procedimento e o mesmo operador aquele que deu origem ao novo procedimento volta a concorrer e volta a ganhar isto hoje é possível é perfeitamente possível e o que o Cusador Comunitário quis dizer é temos que criar mecanismos para que isto possa não ser possível e portanto vem-nos dizer os incumprimentos de contratos públicos anteriores podem dar origem a impedimentos podem dar origem à exclusão da proposta ou candidatura a questão que o Dr. Fernando Silva disse há pouco é que operacionalizar isto é que não é uma situação nada fácil não é a questão de como é que uma entidade adjudicante sabe se aquele operador foi ou não foi sancionado num contrato anterior se incumpriu ou não incumpriu porque isso e como disse nós temos uma ferramenta poderosíssima que é o portal base e nós temos essa figura hoje como sabem um qualquer adjudicatário que não celebre o contrato por culpa sua ele comete uma contornação uma contornação pode ser muito grave grave ou leve e que é punida com coima mas nos termos do artigo 460 do código também pode ser aplicada uma sanção acessória sanção acessória de inibir inibição de apresentação de propostas ou candidaturas isto é alguém que durante um determinado período de tempo no máximo até dois anos pode estar impossibilitado de concorrer para qualquer entidade adjudicante mas como é que uma qualquer entidade adjudicante sabe disto porque há obrigatoriedade de se colocar no portal base sempre que isso ocorrer quem é que foi ou não sancionado portanto a dificuldade não é dar a conhecer estes incumprimentos anteriores a dificuldade é que incumprimentos são estes qual o período temporal que vamos ter em consideração cumprimentos há quanto tempo e como é que se vai por uma questão de segurança jurídica que tipo de incumprimentos e quem é que tem a possibilidade de dizer este incumprimento é motivo de impedimento isto é há uma proposta mas que nesta altura não se pode ainda divulgar mas é um aspecto importante inovador mas de alguma dificuldade de concretização relativamente ao documento europeu único de contratação é um documento interessante mas para nós não é novo porque nós já temos os famosos anexos 1 ao código qualquer proposta quando é apresentada tem que ser apresentada de acordo com um documento chamado anexo 1 e no caso dos concursos limitados o anexo 5 o que o legislador comunitário tentou na flexibilização foi exatamente dizer todos os estados membros não podem pedir documentos com a proposta porque basta uma declaração sob compromisso de honra e este documento europeu único de contratação é exatamente isto é um modelo que é um modelo igual em todos os estados membros em que os operadores económicos irão preencher este modelo está em fase final Portugal tem participado nas negociações e aquilo que está e portanto estamos já está traduzido para português ainda não está aprovado como vêem mas o que se passa é o nosso anexo no fundo vai ser substituído por este modelo em que numa parte primeira se põe a designação e os elementos da entidade adjudicante e portanto este modelo está online pode ser importado para o computador de cada um e portanto cada operador económico a partir do momento em que tem as outras partes preenchidas pode utilizá-las para os outros postimentos esta parte segunda já é preenchida pelo operador económico em que ele vai ter que preencher os dados que digam respeito a ele mesmo tem que nos dizer se vai concorrer apenas ele ou em conjunto com outros operadores económicos aquilo que nós chamamos o agrupamento de concorrentes ou de candidatos conforme o artigo 54 do código e depois temos aqui um outro conjunto de dados como sejam informações sobre os representantes legais e a parte terceira é os motivos de exclusão que no fundo é o nosso ponto 4 do anexo 1 estes pontos estes motivos de exclusão são aqui estão as infrações terroristas estão aqui os crimes que são crimes das próprias diretivas portanto todos os dados têm que os colocar mas depois pode haver situações em que num determinado país haja motivos de exclusão para além destes e portanto é perfeitamente possível estabelecer aqui que outros motivos de exclusão é que naquele país tem posso-vos dizer nas discussões que nós tivemos em Bruxelas Itália tinha um problema é que para eles o crime de máfia é um crime que gera o impedimento e mais nenhum país estava preocupado com o crime de máfia por razões óbvias mas os italianos diziam mas eu tenho que arranjar uma forma de eu colocar o crime de máfia aqui neste modelo porque para nós isto é importante gerir consensos nem sempre é fácil mas isto é possível exatamente neste campo e depois temos aqui um conjunto de dados sendo que outros motivos de exclusão sendo que a parte quarta falamos dos critérios de seleção isto é a tal capacidade técnica e financeira dos concorrentes portanto este modelo vai servir quer para as propostas quer para as candidaturas e portanto há aqui um conjunto não sei se conseguem ver bem mas um conjunto de dados como sejam capacidade económica e financeira em que ele vai pôr um volume de negócio os anos de exercício etc e portanto capacidade técnica e profissional e é um modelo que será digamos irá substituir o nosso anexo e tem a grande mais-valia de ser válido para todos os países da União Europeia como vos disse não está fechado ou melhor o texto está praticamente fechado e portanto para breve penso que segundo informações da Comissão Europeia já terá um projeto piloto no final deste mês a funcionar sobre isto portanto voltando à apresentação pronto então este documento europeu único como vos disse é o substituto é aquilo que vai substituir os atuais anexos primeiro e quinto do código também como foi referido nos termos do artigo 36 passam a estar contemplados os chamados catálogos eletrónicos e também aquilo que os adores chamam os rótulos ecológicos ensaios certificações e outros meios de prova em matéria de mecanismos do cumprimento de determinadas especificações técnicas do caderno de encargos hoje dá-se um salto significativo exatamente através destes meios relativamente ao agrupamento de entidades adjudicantes há pouco falei dos agrupamentos dos operadores económicos que como sabem no momento da apresentação da proposta não tem que estar a constituir de nenhuma forma jurídica específica mas caso a proposta lhes venha a ser adjudicada antes da celebração do contrato tem que se constituir nessa forma jurídica muitas das vezes através de agrupamento ou através de agrupamento complementado de empresas sou pena de caducar a adjudicação isto é o agrupamento funciona como mais do que uma pessoa jurídica seja ela singular ou coletiva que se junta e apresenta uma única proposta mas o contrato se caso esta proposta venha a ser adjudicada não vai ser celebrado com todos aqueles elementos vai ser celebrado com uma outra figura jurídica caso essa figura jurídica não seja constituída como eu vos disse caduca a adjudicação e todos eles cometem uma contornação portanto todos os elementos do agrupamento cometem uma contornação porque aqui a administração deixou de contratar com aquela proposta que era uma proposta vencedora deixou de adjudicar por um facto que é imputável àquelas pessoas e portanto nos termos do artigo 105 número 1 caduca a adjudicação e há aqui uma contornação se estivemos a falar não do agrupamento de concorrentes mas do agrupamento de entidades adjudicantes é a situação de mais do que uma entidade adjudicante se junta para fazer um único contrato ou vários contratos mas que digam respeito a todos e hoje nas diretivas comunitárias alarga-se as situações em que as entidades adjudicantes se podem constituir para fazer um agrupamento desde logo para a formação de um contrato cuja execução seja total ou parcialmente do interesse de todos aliás situação que hoje já encontramos no artigo 39 do código para a formação de um acordo de quadro que todos possam anunciar também mas estas duas outras situações são novas a gestão conjunta de sistemas de aquisição dinâmicos e a aquisição conjunta utilizando catálos eletrónicos novamente estas figuras que vão implicar necessariamente a alteração do artigo 39 uma outra questão que também aqui já foi abordada é a possibilidade de várias entidades de vários Estados membros se poderem juntar e fazer uma aquisição conjunta ainda uma outra situação é por exemplo uma qualquer entidade poder recorrer a uma central de compras de outro Estado membro portanto aqui a tentativa de criar um espaço económico europeu a funcionar a funcionar efetivamente e portanto a possibilidade de entidades de um Estado poderem adquirir as centrais de compras de outro Estado isto é uma novidade que não tem paralelo com as anteriores diretivas relativamente ao critério da justificação e quem olhar para o critério da justificação das diretivas pode ser tentado a pensar que o único critério é o da proposta economicamente mais vantajosa é assim que o legislador comunitário nos chama mas também nos diz que é possível em determinadas situações que o único fator deste critério da proposta economicamente mais vantajosa seja apenas o preço portanto nós hoje temos a discricionalidade da entidade justificante dois critérios da justificação como sabemos temos o critério da proposta economicamente mais vantajosa o legislador aqui com algum sentido do humor acrescentou mais vantajosa para a entidade criticante podia haver dúvidas para quem é que seria mais vantajosa mas não há dúvidas é para a entidade criticante ou o critério do mais baixo preço sendo que o critério da proposta economicamente mais vantajosa hoje é visto como o multicritério na medida em que há de ter mais do que um fator de avaliação o critério do mais baixo preço ao invés é um critério em que o único aspecto submetido à concorrência é o preço portanto a competição vai-se fazer pelo mais baixo preço o que o legislador comunitário nos quer dizer quando nos fala do critério da justificação é que à partida o critério do mais baixo preço exatamente como o doutor Fernando Silva disse e muito bem regra geral comprar barato não é comprar bem portanto deve ser um critério com alguma cautela na sua adoção um aspecto que o legislador comunitário dá algum enfoque é exatamente à questão dos custos do ciclo de vida portanto um fator de avaliação que tem a ver não apenas com o preço da aquisição mas digamos os custos que aquela aquisição vai acarretar este elemento de custos do ciclo de vida é um aspecto que vai trazer também novidades à nossa contratação e depois a questão da relação qualidade-preço também esta relação qualidade-preço pode ter como fatores fatores qualitativos ambientais sociais por exemplo pode-se dar alguma relevância às empresas que contratam trabalhadores desfavorecidos ou com algo de ciências esses elementos podem ser levados para o critério da adjudicação o usador comunitário assim o diz claramente porque estas diretivas comunitárias como também aqui foi referido têm um objetivo de cada vez mais olhar a contratação não como um fim mas como um meio e um meio para atingir determinadas políticas secundárias ou políticas ambientais ou sociais a tal exceção é quando o caderno encargos defina todos os outros aspectos o preço pode continuar a ser o único fator de avaliação das propostas há aqui um aspecto também que é importante e que vai implicar necessariamente a revelação do artigo do código que é a situação de o acesso às peças do investimento terem de ser gratuitas ter de ser gratuito isto é nós hoje nos temos do artigo 133 número 4 é possível às entidades de canto cobrarem para que os interessados façam o download das peças apesar de tudo não é um custo porque se os estes operadores económicos que pagaram para obter as peças apresentarem propostas que não sejam excluídas no final do procedimento podem pedir a devolução do que pagaram mas o legislador comunitário diz não é possível porque é um obstáculo à livre concorrência não é possível cobrar qualquer montante pela obtenção das peças e portanto é um artigo que me parece e posso-vos dizer claramente que vai ter que ser revogado porque hoje quando eu digo hoje o novo código não poderá prever tal situação o concurso limitado por prévia qualificação como eu vos disse é um concurso em que numa primeira fase apenas se vai avaliar a capacidade técnica e ou financeira dos candidatos e só aqueles que forem qualificados e que vão ser convidados a apresentar a proposta o legislador comunitário no artigo 58 vai nos dizer que relativamente à capacidade financeira não se pode exigir mais do que o dobro do valor estimado do contrato exatamente para permitir que mais concorrentes e nomeadamente as PMEs possam também aceder a estes procedimentos o Dr. Fernando Silva também já teve oportunidade a dizer são estabelecidas regras específicas para determinados tipos de contratos nomeadamente os contratos de serviços sociais e outros serviços específicos também na área da saúde como vos disse estas diretivas comunitárias vêm também trazer novidades no que diz respeito à modificação dos contratos concretamente no artigo 62 da diretiva e apesar do legislador comunitário chamar modificações objetivas nós temos uma delas que não é objetiva mas sim subjetiva quando o legislador nos fala da cessão da posição contratual e o que nos diz concretamente a linha D do número 1 e a linha D do número 4 desta diretiva é que a cessão contratual que hoje nos temos do artigo 316 é sempre possível desde que o sedente o requeira ao contraente público o legislador comunitário vem-nos dizer deixa de ser sempre possível ou já está previamente previsto no contrato ou só nas situações de operações de reestruturação ou no caso de insolvência do co-contratante portanto o tal princípio de que o contrato deve ser pessoalmente executado pelo pelo aquele co-contratante hoje tem um peso superior nas diretivas comunitárias portanto como sabemos hoje é sempre possível exceto obviamente nas prestações infungíveis por razões óbvias é possível requerer o co-contratante requerer a cessão da posição contratual e se o contraente público autorizar essa pode ser realizada temos esta limitação na diretiva relativamente à subcontratação também temos uma novidade novidade enfim que é recuperar o que nós já tínhamos na anterior legislação no 59 89 mas o subcontratado tem o direito de reclamar junto da entidade adjudicante isto é a expressão da diretiva mas nós estivemos na fase da execução dos contratos já não temos entidades adjudicantes temos contraentes públicos não é mas pode invocando que o subcontratante não lhe paga requerer que seja diretamente pago pelo contraente público obviamente que o contraente público terá que notificar a outra parte e só se 15 dias após a notificação ele não proceder ele subcontratante não proceder este pagamento então é que ele pode reter e pagar diretamente ao subcontratante isto é uma novidade também que decorre do artigo 71 da diretiva relativamente às modificações objetivas o legislador também vem o legislador comunitário vem-nos estabelecer aqui algumas regras nós temos aqui a dicotomia entre trabalhos a mais e suprimentos de ex-omissões agora fala-se em trabalhos complementares trabalhos ou serviços complementares e os trabalhos ou serviços complementares podem decorrer de circunstâncias imprevistas aquelas que apesar de tudo podiam ter sido previstas mas não foram e podem haver modificações objetivas obviamente desde que o objeto haja aqui uma relação e não se possa separar sem graves prejuízos para o contrente público mas também há há limites percentuais que não deverão ser 10% sobre o preço contratual e nunca poderão ultrapassar os limiais comunitários relativamente àquelas que eram imprevisíveis ou que uma entidade diligente não os pudesse prever então só temos aqui um limite que é não serem técnica ou funcionalmente separáveis e não ultrapassem 50% do preço contratual portanto temos aqui também nesta matéria uma alteração significativa o que quer dizer que o nosso atual artigo 370 tenha que ser alterado e penso que ainda dentro do horário haveria muito mais para falar mas para não amassar muito obrigado abrimos aqui um período de dúvidas de debate eu se calhar partilhando aqui uma dúvida que alguns colegas terão o Sr. Doutor referiu o acórdão a jurisprudência comunitária sobre que permite a exigência da qualificação dos técnicos portanto não da entidade isso é uma questão que se coloca desde o início nos concursos públicos e que nós vemos efetivamente programas e programas de procedimentos a exigir a qualificação dos técnicos quando a nossa legislação pelo menos literalmente só o permite nos concursos qualificados com prévia qualificação se tivesse alguma referência que nos pudesse dar desse acórdão não sei se é um acórdão de 16 de 16 de março sabe bem que vocês se procurarem como acórdão ambicigo aparece logo acórdão ambicigo ambicigo é uma empresa portuguesa de informática e é curioso que ambicigo eu posso se tivermos aqui internet ambicigo será aqui o é os acordos normalmente no tribunal de justiça tem a designação normalmente do operador económico ou da entidade adjudicante que lhe deu as obrigada pronto então é este acórdão não é este acórdão foi ao lado eu acordo 26 de março acho não sei acho que que é uma empresa portuguesa e que foi um pedido prejudicial do supremo tribunal administrativo e portanto só para vos dizer como disse o doutor Fernando Silva nos acordos de tribunal de justiça eles são conhecidos pelo nome da da empresa e hoje o acórdão mais importante do tribunal de justiça deste ano é o acórdão onde sigo que a determinada altura e aqui não vale a pena estamos diz mais ou menos isto ou melhor nas conclusões eu passo a ler para a seleção de um contrato de ação de serviços de caráter intelectual de formação e consultoria o artigo 53 número 1 alinhado esta parte não interessa talvez interessa a partir daqui a diretiva não se opõe a que a entidade adjudicante estabeleça um critério que permita avaliar a qualidade das equipas concretamente propostas pelos concorrentes para a execução desse contrato critério esse que tem em conta a constituição da equipa assim como a experiência e o currículo dos seus membros repita vou repetir não se está aqui a avaliar o concorrente porque esta equipa até pode não fazer parte da estrutura orgânica da estrutura do concorrente ou pode contratar estes elementos no mercado mas este acórdão de certa forma isto já está nas diretivas mas este acórdão tem este peso importante porque vai não só vai criar uma nova jurisprudência dentro do Tribunal de Justiça o Tribunal de Justiça da União Europeia até hoje sempre disse o contrário sempre que se disse que avaliar equipa estava-se a avaliar indiretamente o operador económico e portanto por isso é que fez jurisprudência mas as diretivas comunitárias já também já indicam claramente isto portanto é o acórdão não sei se tiraram o número é o processo C traço 601 barra 13 relativamente a esse ponto o jurista da nossa praça explica bem esta distinção entre o que é avaliar o currículo da empresa e o que é avaliar no fundo a proposta da empresa nesta vertente curricular parece a mesma coisa não é explica-se da seguinte forma uma coisa é avaliar o passado e o presente da empresa outra é avaliar o futuro quando se diz na capacidade quando eu exijo que uma empresa tenha terminado o currículo eu estou a avaliar o seu passado portanto quando lanço um concurso limitado eu estou a avaliar a experiência da empresa no seu passado o que é que ela fez de relevante em contratos idênticos àquele que eu estou a pôr em concurso aqui não aqui num concurso público eu estou a avaliar e a comparar propostas sendo que um dos elementos da proposta pode ser a equipa técnica que a empresa põe à minha disposição portanto eu estou a avaliar o currículo mas para o futuro não me interessa o que é que ela fez para trás interessa-me é saber se é um serviço intelectual quem é o indivíduo ou os indivíduos que a empresa põe à minha disposição isto não é indiferente aliás muitas vezes é aqui que as entidades públicas eram de alguma forma enganadas porque diziam no documento de concurso que querem que o serviço seja prestado por um técnico com determinado nível sendo que uma proposta era mais cara porque de facto cumpri esse nível qualificativo e a outra não e portanto o trabalho em vez de ser feito por um sénior por exemplo era feito por um estagiário naturalmente o estagiário fica mais barato que o sénior portanto a questão é esta e a Comissão Europeia e o Tribunal da União Europeia percebeu isso portanto não estamos a avaliar o currículo passado da empresa estamos a dizer o que é que esta empresa em termos curriculares nos dá para o futuro e no nosso contrato uma coisa em abstrato outra coisa em concreto não adianta o que é que ela fez adianta-me saber outro exemplo a empresa pode dizer no meu currículo empresa de construção no meu currículo tenho 100 engenheiros 100 engenheiros que fizeram obra em todo o mundo ok está bem isso é bom isso é um bom ponto de partida mas o que quero saber é nesta minha obra que eu vou pôr a concurso quem é que os senhores vão pôr a dirigir a obra e é aqui que eu vou usar como método comparativo ao nível das propostas mas mais uma vez vou comparar propostas não vou comparar currículos em abstrato esta matéria que está neste acórdão também encontramos no artigo 67 número 2 a linha B da diretiva clássica quando o jogador comunitário nos diz que os critérios de adjudicação podem compreender por exemplo organização qualificações e experiência do pessoal encarregado da execução do contrato em questão caso a qualidade do pessoal empregue tenha um impacto significativo no nível da execução do contrato portanto isto já está nas diretivas nas 2014 portanto no fundo há aqui uma posição digamos isso estava na 2004 mas relativamente ao concurso limitado prévia qualificação agora está como critério da adjudicação não como critério de qualificação mas como critério da adjudicação portanto há aqui digamos uma posição concertada entre as próprias instâncias comunitárias Conselho e Parlamento e o Tribunal de Justiça Boa tarde meu nome é Ana Tereza no seu ponto 3 eu queria que o Sr. Doutor me desse um exemplo porque os seus exemplos práticos para mim tornam-se muito mais fácil de compreender o que é que diz falou sobre em relação ao volume do negócio exigido para a participação no procedimento da contratação pública limitada ao dobro do valor só que eu queria a ver se percebe a minha pergunta em classe de Alvaraz por exemplo da terceira categoria da quarta categoria como é que se aplica na prática por exemplo quando fala do limite do dobro do valor como é que percebe a minha questão não é aplicada aqui também para Alvaraz essa questão não tem uma relação direta com os Alvaraz é independente dos Alvaraz até porque essa questão pode-se colocar em todos os tipos de contratos mesmo nos contratos de bens e serviços portanto não podemos fazer a associação ao nível de Alvaraz a empresa pode ter um Alvaraz mais pequeno até porque chega mas realmente tem um volume de negócios muito superior portanto não não podemos fazer essa leitura a questão do volume de negócios portanto penso que é relativamente fácil de perceber portanto se o contrato posto em cima da mesa é de um milhão de euros eu não posso dizer que a empresa tem que ter um volume de negócios em anos anteriores de três milhões de euros isto é ilegal no limite posso exigir um volume de negócios até dois milhões de euros que é o dobro daquilo isto atualmente não é assim atualmente o nosso código tem um anexo faz referência ao EBIT eu não sou economista mas penso que tem a noção de um anexo que permite uma exigência que pode ir até um coeficiente que pode ir até dez dez vezes mais o valor do contrato nos concursos por prévia qualificação exatamente só pode ser utilizado nos concursos limitados prévia qualificação ora na prática essa regra pode ser utilizada para condicionar o mercado lá está não cumprindo o princípio da proporcionalidade quando se institui esta regra é para quê? para dar uma margem de segurança no sentido de que aquela empresa tem capacidade tem arcabois financeiro para se financiar para ir ao mercado para comprar os bens que tem que comprar para fornecer estamos a falar normalmente muitas vezes de empresas que não são elas próprias empresas de produção não é? são empresas que compram para depois revender portanto se tem que comprar tem que ter alavancagem financeira para poder comprar ou eventualmente para ir pedir um empréstimo quer que seja se é uma construtora naturalmente tem que ter arcabois financeiro para alavancar a obra e portanto a questão do volume de negócios tem a ver com isso empresa que não está limitada e que praticamente não tem capacidade para se lançar naquele concurso público o dobro o dobro em vez do 10 vezes mais de facto põe aqui como disse o doutor Fernando Batista claramente é uma regra adequada a um princípio que é o princípio da proporcionalidade de facto a nossa norma é de facto desproporcional até preferir eventualmente a diretiva não sei se será o caso não ouvi ainda falar também do valor da própria exigência relativamente aos próprios contratos em que muitas vezes se exige por exemplo dois ou três contratos de valor muito superior àquele que se pretende celebrar e portanto esse é um dos aspectos que normalmente é utilizado para de forma menos desigualitária discriminar no momento da adjudicação nessa só só nessa matéria não há não há nenhum limite mas o lejador comunitário reforça várias vezes de que a entidade adjudicante está sujeita ao princípio da proporcionalidade e portanto não havendo um limite fixo poderá casuisticamente entender-se que aquela exigência não é proporcional relativamente ao resultado a atingir e portanto poderá ser sempre invocar este princípio não a norma mas o princípio já agora a questão esta questão da proporcionalidade é interessante posso dar outro exemplo concreto que nos é muito caro a questão do alvará quantas vezes o dono de obra exige a titularidade de um alvará de classe ou em categorias ou subcategorias desadequadas ou desproporcionais face à obra posta a concurso ora aqui só se consegue resolver isto invocando o princípio da proporcionalidade no caso concreto para aquela obra não é necessário tamanho e exigência mais uma vez essa exigência muitas vezes é feita para desvirtuar as regras da concorrência muitas vezes eu sei que determinada empresa tem um alvará numa subcategoria específica há poucas que a tenham não era necessária aquela subcategoria de trabalhos mas eu ponho lá e comigo com essa regra afasto imediatamente um conjunto de empresas aqui é preciso bom senso portanto estas regras é impossível é impossível que o código preveja tudo portanto nós temos que de facto nos agarrar muito aos princípios eu costumo dizer isso os princípios da contratação pública são fundamentais para a boa contratação pública eles estão acima das regras e portanto qualquer jurista deve fazer apelo e utilizar os princípios quando de facto não encontramos uma norma que nos satisfaça a questão é sobre o preço das peças do procedimento a legislação que foi a regular e criar um conjunto de obrigações para as plataformas designadamente no chamado serviço de base gratuito em que uma das obrigações que agora está estabelecida é a prestação de informação sobre o conteúdo das peças do procedimento eu penso que sei a resposta mas de qualquer maneira também não tenho tantas certezas como isso eu queria saber se aquela informação sobre o conteúdo das peças do procedimento significa uma informação adicional que tem que ser prestada numa mera síntese sobre o que é que são as peças do procedimento não sei bem o que ou então é obrigatoriedade de disponibilização gratuitamente já da próxima semana de todas as peças do procedimento independentemente vamos agora ao baixo do teu exagero do próprio programa do procedimento de ter estabelecido um preço para a sua apresentação e é esta a questão até ao novo código de facto é possível cobrar-se pelas peças do procedimento para se fazer o download mas aqui estamos a falar de duas situações distintas uma é a própria entidade adjudicante ter decidido que aquelas peças deveriam ter um custo um custo que repito não funciona para suportar despesas funciona um pouco para que quem obtenha as peças pelo menos demonstre interesse porque quando as peças são gratuitas e a plataforma registra todas as pessoas que fazem o download da peça para a plataforma essas pessoas adquiriram qualidade interessado e podem não ter interesse nenhum só foram a ver o que é que se pretende que caderno de encargos é que está feito que projeto de execução portanto hoje quando foi no nosso código a possibilidade de se prever o pagamento de um preço pela obtenção das peças visa não suportar encargos mas visa exatamente criar aqui um crivo para que quem as obtenha pelo menos demonstre algum interesse outra situação distinta é as plataformas poderem cobrar determinados serviços para determinadas comunicações eu diria esta lei esta lei 96 está pensada já na perspectiva do código ser alterado e portanto uma das situações que irá ocorrer é não ser possível cobrar peças eu diria que hoje se uma entidade adjudicante porque a lei ainda o permite tiver previsto o pagamento de um determinado custo as plataformas não podem divulgar essas peças sou pena de se estar aqui a contrariar uma norma legal que permita a entidade adjudicante não não permitir o download gratuito talvez talvez eu possa ajudar aqui a esclarecer um aspecto o colega falou aí duas questões de facto falou na questão da distinção entre os serviços base e os serviços avançados diretamente a ver com a questão das plataformas e depois há outra questão que tem a ver com esta temática que tem a ver com o acesso às peças do concurso de forma gratuita penso que são essas duas questões são essas questões porque eu acho que já consegui perceber a resposta eu também não vou dizer que não tenha alguma ideia do que é mas a questão não é completamente duvidosa como é criado também um serviço adicional já que é uma informação eventualmente sintética sobre o conteúdo das plataformas eu não sei se existe já ou se é apenas digamos uma antecipação ou digamos aqui uma discornação temporal relativamente a essa regra porque já vai ter que ser prestado no serviço já para a semana será a entrega das peças gratuitamente mesmo quando o dono da obra estabeleceu um preço parece muito parado mas sei lá eu não tenho ideias nenhuma sobre isso o que é que é então o que vai ter que ser prestado gratuitamente digamos assim as plataformas vão ter que fazer sínteses estabelecer pedaços não há aqui uma questão que tem a ver com isto se bem me lembro agora não tenho aqui a lei 96 cor mas se bem me lembro a lei 96 já prevê esta questão da disponibilização das peças do concurso de forma gratuita em área livre nas plataformas e portanto essa norma entra imediatamente em vigor na próxima semana porque efetivamente se não tivéssemos esta lei a questão da disponibilização livre e grátis ficaria dependente da revisão do CCP não é? porque ainda estamos no período de transposição até abril de 2016 é que tínhamos que incorporar essa gratuitidade porque o atual código ainda tem aquela norma que diz as entidades podem pedir um preço para aceder às peças mas também é verdade depois diz outra coisa mas esse preço tem que ser devolvido às empresas que se mantiverem em concurso portanto isso era só uma forma de evitar aquela situação de empresas que nem querem concorrer mas de facto querem ficar com as peças de concurso e estas tinham que pagar e não voltavam a ver o dinheiro o legislador europeu foi mais longe e disse não os documentos de concurso quando falamos em documentos de concurso além do anúncio falamos no programa de concurso e no caderno de encargos essas peças devem ser de acesso livre e gratuito ponto e não é para interessados eu diria na leitura da diretiva é mesmo para desinteressados ou seja a partir de agora qualquer cidadão tem a possibilidade de ver não apenas o anúncio mas inclusive é o caderno de encargos e o programa ponto não tem que não tem que se resistar isto agora vai para a questão que colocou das plataformas eletrónicas no caso português como é que nós interpretamos isto bom eu digo de outro modo os outros estão muito mais atrasados que nós na contratação eletrónica portanto eu não sei como é que vão fazer isto vão disponibilizar os documentos eletrónicos nem que seja no portal da instituição pública que está a lançar o concurso mas tem que o fazer ponto no nosso caso nós temos as plataformas os procedimentos concursais são obrigatoriamente feitos em plataformas eletrónicas e por isso se bem me lembro ficou uma norma já nesta lei que de alguma maneira revoga a disposição do código ainda por cima estamos a falar de uma lei mais recente ainda por cima e tem lá uma norma que diz claramente que as plataformas têm que disponibilizar em área de livre acesso e gratuitamente os documentos de concurso portanto o que é que isto significa? que significa que em concursos abertos a partir de 17 de outubro dá até a entrada em vigor da lei 96 as entidades adjudicantes têm que ter o cuidado de disponibilizar às plataformas esses documentos caderno de encargos e programa de concurso e isso já o faziam só que a grande mudança é esta enquanto que eu até 17 de outubro para visualizar o caderno de encargos ou o programa de concurso tinha que me registrar previamente na plataforma e declarar-me interessado no procedimento e eventualmente pagando a partir do dia 17 passa a deixar de ser assim portanto os documentos têm que ficar em área de livre acesso como é que agora cada plataforma vai responder a isto é que nós vamos ver nós agora a partir de 17 temos essa espinhosa responsabilidade de verificar que elas não são todas iguais aliás nós não quisemos entrar nesse espaço que é de inovação portanto cada uma tem o seu ambiente tem a rua mais matérias onde quer o que nós queremos é que esteja em área acessível e sem necessidade de registro portanto eu a partir do dia 17 tenho que ter acesso aos documentos e não me podem vir pedir um registro se as plataformas exigirem um registro quem for atingido por essa situação deve nos notificar imediatamente para nós podermos atuar naturalmente vamos atuar numa fase inicial de uma forma muito pedagógica numa fase à posteriori utilizando os poderes sancionatórios que a lei nos dá porque efetivamente estes próximos tempos vão ser tempos difíceis temos a noção disso esta lei é nova esta lei é muito exigente as plataformas estão neste momento no processo de adaptação e portanto nós estaremos cá para as ajudar na boa interpretação destas normas mas há de haver uma altura que teremos que agir de outra forma se for necessário não sei se respondi à sua questão muito boa tarde meu nome é José Domingos Pereira Gonçalves e eu estive aqui a ouvir com muita atenção tudo mas também estive a lembrar de uma situação concreta que tem inundada a comunicação social estes dias que é a questão da privatização da TAP a minha questão é a seguinte a ANAC deu luz verde à privatização mas as normas que que impôs será que estão todas integradas no direito comunitário é que eu tenho ouvido várias versões e há algumas que dizem que a ANAC está a extravasar as suas competências e que algumas dessas normas não não se integram no direito comunitário tem que saber quem manda na TAP tem que saber o que é que acontece se o consórcio se desfizer tem que se saber tem que se impor que a maioria dos credores sejam europeus tem que se impor que o presidente da administração como sócio maioritário toma as decisões sozinho etc isso estará mesmo será a mesma imposição do direito comunitário ou é uma tentativa ou é uma tentativa de dizer de mim à privatização bom como o colega compreenderá isso é uma questão concreta nós não estamos aqui com a missão de responder a questões concretas dessa natureza aliás processo projeto questão que eu nem domino concretamente e mesmo dominasse também não iria emitir aqui a minha opinião sobre ela com as devidas desculpas mais alguma questão não ouvindo eu quero agradecer aos nossos ilustríssimos oradores aos vogais aos senhores vogais do conselho diretivo que aqui também fizeram o favor de estar presentes a todos a todos há um lanche cá embaixo há também uma exposição de pintura de um colega nosso José Carvalhal que não está ainda inaugurada mas eu penso que já está disponível portanto ele é capaz de não se chatear se por lá passarem agradeço a todos de vós estarem aqui presentes para vos dizer que este ciclo de três conferências terá a última no próximo dia 5 de novembro se não me engano pelas três horas sobre matéria contra a Ordem Nacional que é uma matéria que nos diz particularmente respeito e de grande interesse muito obrigado boa tarde